e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Queria, primeiramente, boa tarde aos nossos convidados em especial. Muito obrigado pela presença. Perdoe que não fui cumprimentá-los, é porque eu já cheguei um pouco atrasado aqui. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição e determina a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o coordenador adjunto e o superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, o representante do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de extração mineral e de pesquisa, prospecção, extração e beneficiamento do ferro, metais básicos e demais minerais metálicos e não metálicos de Brumadinho, metabase, e o representante do Fórum Sindical dos Trabalhadores, diretos e terceirizados, da Vale, atingidos pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, para subsidiar o trabalho da comissão instalada para investigar as causas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Esta presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Lúcio Fernando Borges, presidente do CREA-MG, informando a criação de grupos de trabalho desse órgão com o objetivo de analisar as condições de barragem de rejeitos da mineração no Estado, publicado no Diário Legislativo, em 4 de abril de 2019. Oficio do senhor Marco Antônio Vach, questionando o processo de impermeabilização usado pela Vale em aterros, publicado no Diário Legislativo, em 4 também, de abril de 2019. Oficios da deputada Leninha, presidente da Comissão de Direitos Humanos, requerendo providências para apuração de ocorrências elencadas no requerimento número 1.207, de 2019, e encaminhando o documento intitulado Minuta de Esclarecimentos, Ações Emergenciais Provenientes da Comissão de Sitiantes do Vilarejo Gongossoco, no município de Barão de Cocais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Já estão prontos aí? Esses são para... Esses são os que nós vamos votar ou vamos receber? Como é que é que está aqui? Tem uns que já... Tem, estão aqui. O deputado... Primeiro requerimento. O deputado que subscreve, ou os deputados, requerem a V. Exª no SEM Regimentar e seja enviado ao ofício à Agência Nacional de Mineração, com o objetivo de convidar o diretor-geral, Sr. Vitor Hugo Froner Bica, o gerente regional no Estado de Minas Gerais, Sr. Chijano Alves Leite, e o chefe da Divisão de Segurança de Barragens de Mineração em Minas Gerais, Sr. Wagner Nascimento, a prestarem esclarecimento sobre o rompimento da barragem... da barragem B1 da Minas Corre do Feijão em Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. Primeiro requerimento. Segundo... Tem que colocar todos em votação? Posso ler todos primeiro? Os deputados que subscrevem requerem a V. Exª no SEM Regimentar e seja enviado ao ofício ao Sr. Sebastião Gomes, ao Sr. Elias de Jesus Nunes e ao Sr. Valdisson Gomes da Silva, sobreviventes do rompimento da barragem do Corre do Feijão em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, convocando-os para prestar depoimentos perante esta comissão na qualidade de testemunhas. todos os requerimentos acompanhados de justificativa, deixarei justificativa para ler em uma próxima oportunidade. O deputado que ele subscreve requer a V. Exª no SEM Regimentar e seja enviado ao ofício a Sra. Maria Regina Moretti e ao Sr. Fernando Alves Lima, sócio da empresa Pótamos, Engenharia e Hidrologia, convocando-os a prestar depoimentos perante esta comissão na qualidade de testemunhas do rompimento da barragem do Corre do Feijão em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Outro requerimento, nos termos regimentais, os deputados que ele subscrevem sejam enviados ao secretário de Estado do Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável com o objetivo de convidar o Sr. Secretário Germano Luiz Gomes Vieira, o Sr. Secretário Germano Luiz Gomes Vieira, o Presidente da Fiança, o Sr. Renato Teixeira Brandão, o Subsecretário de Regulação Ambiental, o Sr. Ildebrando Canabrava Rodrigues Neto, e a Chefe de Gabinete, a Chefe de Gabinete, a Sra. Daniela Diniz Faria, o Superintendente de Projetos Prioritários, o Sr. Rodrigo Ribas, e a Diretora de Regularização da Superintendente de Projetos Prioritários, a Sra. Carla Brandão, e o Subsecretário de Fiscalização Ambiental, o Sr. Antônio Clareia de Oliveira Júnior, a prestarem esclarecimento sobre o rompimento da barragem B1 da mina Corre do Feijão em Brumadinho. Outro requerimento, nos termos regimentais, a convocação na condição de testemunha do Sr. Roberto Vach, diretor-presidente da Fundação Renovara, para prestar esclarecimentos a esta comissão. Agora, então está. Requerimentos que já foram lidos, recebidos e lidos na última reunião, por isso que eu vou ler só um número. Requerimento 1.235 de 19, 1.236 de 19, 1.238 de 19, 1.239 de 19, 1.243 de 19, 1.244 de 19, 1.246 de 19, 1.250 de 19, 1.237 de 19, 1.227 de 19. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, para encaminhar o deputado Sargento Rodrigo. Presidente, apenas com relação ao requerimento, ele não foi devidamente esclarecido com antecedência, o que convida o Sr. Secretário, Estado de Meio Ambiente, e aquelas demais pessoas, nós estamos convidando na qualidade, estamos convocando ele na qualidade, convidando na qualidade de testemunha, de indiciado, qual que é a fundamentação desse... Assim como os demais convidados, até agora, desta etapa da CPI, ele está sendo convidado a vir colaborar com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Se necessário, a volta dele, naquela segunda etapa, conforme combinado, ou como testemunha, ou como investigado, faremos lá na frente. Agora ele está vindo, conforme foi estabelecido entre todos os deputados da comissão, inclusive com vossa excelência, na última quinta-feira, ele está vindo como convidado, assim como os demais membros da Secretaria de Meio Ambiente, do Sistema de Meio Ambiente, que estão naquele requerimento. Bem? Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, vendo eles como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 1º de abril de 2019. Indago ao relator, deputado André Quintão, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Bem, presidente, o relatório já está pronto. Em função da inversão da votação de requerimentos, eu sugiro que ele seja colocado no... Publicado, com relação à visita à aldeia Pataxó. Está disponível, mas ele já está pronto. Ok. A presidência, nos termos do artigo 297, a linha B do regimento interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Passa-se a primeira... Acho que sim, é porque eu não fiz ainda. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Eu pergunto à deputada e aos deputados se nós podemos seguir aquela ordem de trabalho, de passar a primeira palavra aos convidados, para então... Para então, depois, em seguida... Presidente, pela ordem. Questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu só gostaria de fazer um apelo à Vossa Excelência, para que não acontecesse o que aconteceu lá em Brumadinho, onde a gente teve, muitas vezes, pelos convidados, um desvio do foco, do objeto, do requerimento. Então, eu faço esse apelo à Vossa Excelência, para que a audiência seja mais propositiva, que a gente consiga render mais no objeto desta audiência pública, alertar os nossos convidados que a CPI tem um foco e que a gente gostaria que esse foco não fosse desviado. Ou seja, nós tivemos uma tragédia que, ao meu ver, uma tragédia criminosa que aconteceu no dia 25 de janeiro, e os fatos aqui trazidos devem ter correlação ao objeto da audiência pública. Apenas isso, presidente, para que a gente possa conseguir ser proveitosa a nossa audiência. Obrigado. Muito bem. Essa preocupação também me surgiu na última reunião. Eu também, por alguns instantes, a reunião da última quinta-feira também teve um pouco do desvio, teve desvio com relação ao objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu faço essa solicitação aos nossos convidados para que se atenham ao objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, que estão ligados, obviamente, às causas do rompimento da barragem de Brumadinho, da mina do Corre do Feijão, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. Obviamente, cada um, na sua área, que façam suas explanações e depois respondam aos questionamentos únicos exclusivamente com relação a este episódio, a este acontecimento. Eu quero agradecer e, mais uma vez, pedir desculpas porque eu cheguei já atrasado, não tive a oportunidade de ir aí para cumprimentá-los. O Tenente-Coronel Flávio Godinho Pereira, coordenador de Junto da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, o Eduardo Armond, representante do Fórum Sindical dos Trabalhadores Diretos e Terceirizados da Vale, atingidos pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão, Luciano Ricardo de Magalhães Pereira, representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração Mineral e de Pesquisa, Prospecção, Extração e Beneficiamento de Ferro e Metais Básicos e demais minerais metálicos e não metálicos de Brumadinho, Metabase, e ao Major PM, Marcos Afonso Pereira, Superintendente de Gestão de Risco de Desastre, coordenadoria estadual da Defesa Civil. Defesa Civil. Eu vou passar, então, a palavra, primeiro, aos nossos convidados, que disporão cada um de até 20 minutos para as suas considerações iniciais, depois entraremos na fase de debates, onde os deputados, se quiserem, começando pelo deputado relator, deputado André, que, então, poderão fazer questionamentos aos senhores. Está bem? Primeiro, então, vamos passar a palavra ao Tenente Coronel PM, Flávio Godinho Pereira, coordenador adjunto da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Disporá de 20 minutos. Dois. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome do presidente. Eu cumprimento todos do plenário, aos convidados. Falar que estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer assunto que seja atinente de responsabilidade da Defesa Civil. A Defesa Civil, ela esteve presente em Brumadinho e em todas as outras barragens desde o primeiro acionamento que foi feito àquela coordenadoria. Chegamos em Brumadinho imediatamente após o rompimento da barragem e permanecemos por lá até hoje. Estamos lá desde o primeiro dia e seremos, com certeza, juntamente com o bombeiro, os últimos a saírem de lá. Então, não vou me delancar presidente, vou deixar realmente igual o deputado Sargento Rodrigues exposto, a gente vai ser bem objetivo. Então, estou à disposição para qualquer pergunta que a gente possa contribuir. Presidente. Por favor. Sargento Rodrigues. Presidente, pediu ao tenente coronel Flávio Godinho que ele pudesse fazer para nós uma exposição uma exposição dos trabalhos que foram realizados pela Defesa Civil desde o dia 25, quais as informações mais importantes que a Defesa Civil tem, número de mortos, desaparecidos, o cenário que encontrou. Ou seja, se o senhor pudesse fazer para a gente um relato dentro desse prazo dos trabalhos que foram realizados pela Defesa Civil. Pela ordem, presidente. Deputada Beatriz. Também no mesmo sentido, que o tenente coronel também pudesse nos dizer o nível de informações a que teve acesso tão logo chegou à região e começou a sua atuação. Lista de desaparecidos, como isso foi formulado, as informações que foram prestadas, em que momento e a que tempo foram prestadas pela Vale desde o período do rompimento da barragem no dia 25 e nos momentos subsequentes em relação a isso. Por quanto tempo a Vale ficou cuidando do cadastramento das pessoas, se ela forneceu relação com os nomes dos funcionários que estavam trabalhando, próprios, terceirizados, se nós pudéssemos ter esse panorama das informações iniciais quando do rompimento da barragem. Ok. Pela ordem, presidente. Por favor, deputado André, aqui então. Não, é porque a dinâmica que nós adotamos é uma dinâmica da exposição. O convidado, acho que ele demonstrou abertura para ouvirmos primeiro. Então, face a isso, eu teria aqui uma série de indagações também. Eu acho que as indagações do nosso relator contemplaria os questionamentos dos demais deputados. Então, vamos fazer, então, através do deputado relator dessa comissão, deputado André, aqui então, os questionamentos. E o senhor então nos responde, se alguém quiser depois complementar ou complemente, está bem? Ok. Sargento Rodrigues, muito sábio, como sempre, a gente precisa realmente de um caminho para a gente percorrer, porque senão a gente ia ficar devagando várias... deputado André, que então fará as perguntas. Ok. E aí, depois... E a gente vai respondendo. Isso, vamos lá. Ok, ótimo. Aí, evidente, se sinta, obviamente, algumas perguntas. Não é o clima. E fiquem à vontade, a gente está aqui para expor qualquer... Eu sei disso. Bem, a primeira, até mais geral, a título, até pela experiência de vocês, pelo que viram, ouviram, sobre as causas do rompimento, se vocês têm alguma opinião formada. Segundo, sobre o plano de emergência. Esse, para mim, é uma questão já central, porque o plano de emergência da barragem B1, da mínima Córdo do Feijão, foi entregue pela Vale à Defesa Civil? Foi possível analisá-lo? Foram solicitadas alterações nesse plano? Houve acompanhamento da implementação do plano de ação de emergência? Em quais fases? o coordenador ou o responsável da Vale, do plano de ação de emergência e seu substituto, sobreviveram ao rompimento da barragem? Alguém da equipe de segurança da barragem sobreviveu? Quem respondia por esse plano? Vão devagar, deputação, eu vou esquecer. É. É, vão. Eu vou pedir a assessoria para passar já as perguntas, elas estão aqui. Ok. Porque aí já... Excelência. Se o senhor quiser já ir perguntando uma e a gente já ir respondendo também... Uma a uma? Então vamos uma a uma. Eu acho que fica mais didático. Então vamos uma a uma. Isso. Com a palavra para o presidente da CP. Vai uma a uma. Qual que é a primeira? Se o senhor poderia pronunciar sobre as causas do rompimento... Exato. Então vamos lá. A Defesa Civil do Estado de Minas Gerais ela não tem competência técnica para estabelecer nem para opinar sobre estabilidade de barragem. Então é uma questão muito técnica, ela depende de geotécnicos, de engenheiros. A gente também até hoje não sabe qual a causa do rompimento. Muito se fala em liquefação, mas até hoje não foi apresentada uma causa da barragem. Então a Defesa Civil também ela busca informações sobre qual foi a causa do rompimento de barragem. Vale ressaltar, deputado, que uma barragem pelo conhecimento mínimo que a gente tem ela não se rompe da noite para o dia. Existe toda uma questão nessa barragem. Mas nós não temos essa competência técnica para falar sobre rompimento de barragem. Então a gente não tem a causa ou por que rompeu a barragem do Correio de Feijão. A segunda pergunta é sobre o plano de ação de emergência da barragem mesmo. Se ele chegou a ser entregue pela Vale à Defesa Civil, se foi possível analisá-lo, se foram solicitadas alterações nesse plano, se houve acompanhamento da implementação desse plano de emergência e em quais fases. Ok. A Defesa Civil ela recomenda sempre a todos os empreendedores que façam os exercícios de simulado. para verificar as ações previstas no próprio PAI-BM, que é o plano de ação emergencial. A Vale ela fez, ela entregou esse plano para a gente e ele foi atualizado, na verdade, aconteceu um simulado em 16 de 6 de 2018. Houve um simulado lá na comunidade do Correio de Feijão em Brumadinho. Esse simulado... Qual a data, comandante? 16 de 6 de 2018. Aconteceu um simulado lá na na mina do Correio de Feijão. Em 22 de agosto de 2018, foi entregue a atualização do plano para a Defesa Civil. No simulado, nós verificamos várias situações que estavam... que precisavam de melhorias, como instalação de sirenes. Nós temos cópia deles aqui, depois, se precisar, a gente disponibiliza, não tem problema nenhum. Então, das 131 pessoas moradoras da área afetada que deslocariam para os três pontos de encontro, 109 participaram do simulado. Ou seja, nós tivemos um aproveitamento de 83% pelo líder comunitário. Foi muito bom o treinamento. no primeiro ponto de encontro, 100 pessoas, a primeira chegou com 3 minutos e a última com 55 minutos. No ponto 2, 5 pessoas, a primeira chegou com 12 minutos e a última com 16 minutos. No ponto 3, 4 pessoas, uma chegou com 9 e a última com 31 minutos. Quais foram as indicações de pontos a melhorar? Foi relatado na reunião de debriefing que o representante do Núcleo de Emergência Ambiental, Sr. Antônio Carlos, que os responsáveis pelo Parque da Serra do Rolamoça e representantes da comunidade de Casa Branca não foram comunicados e convidados a participar do exercício simulado. A CompDEC de Brumadinho e o empreendedor foram orientados a elaborar um cronograma de simulados, contemplando demais comunidades que estão inseridas na mancha de inundação, bem como promover a divulgação deste cronograma à população, a fim de evitar manifestações e proliferação de fake news. Os representantes da Vale foram questionados pela SEDEC sobre a previsão de conclusão da instalação do sistema de alarme e de alerta, sirenes, visto que o sistema ainda não está totalmente instalado e operado. Então, nessa época, isso já foi alertado para a empresa. Você pode repetir? Posso? Essa é a última frase. Os representantes da Vale foram questionados pela equipe da SEDEC, subtenente Miranda e funcionária civil que por lá trabalhou sobre a previsão de conclusão da instalação do sistema de alerta e alarme, sirenes, visto que o sistema ainda não está totalmente instalado e operando. Isso foi quando? Em 20... Esse... Esse questionamento. Foi 16 de 6 de 2018. Sim, não estava totalmente funcionando nessa época. Deixe-me ver mais alguma coisa aqui. Pontos positivos. Durante o deslocamento do posto de comando, situação de comunidade Correio de Feijão foi possível verificar na estrada de acesso a presença de sinalização indicando rotas de fuga e pontos de encontro. A sinalização observada era de fácil entendimento, de boa visualização. Conforme dados fornecidos pela empreendedora, Vale e Compidec de Brumadinho, a participação da comunidade foi muito boa, atingindo percentual de 83%. O representante da Vale, Maurício, informou que as pessoas com dificuldade de locomoção não foram inseridas no treinamento. Isso é uma prática, a gente, no treinamento, tenta não trazer essas pessoas com dificuldade de locomoção para sair de suas casas uma vez que é treinamento, mas elas devem ser monitoradas e cadastradas. Vale ressaltar também, existe uma portaria 70389 de 2017, as empresas, elas teriam, até 17 de maio de 2019, para instalação de sirene nas zonas de autossalvamento. Então, esse prazo ainda as empresas têm para colocar essas sirenes através dessa portaria. Portaria 70389 de 2017. Por essa portaria, as empresas teriam até 17 de maio de 2019, para instalação de sirenes nas zonas de autossalvamento. De onde que é a portaria? O deputado. Qual o órgão? Eu não sei exatamente qual... Da Agência Nacional de Mineração, desculpa. Da Agência Nacional de Mineração, 70389 barra 17. Então, sobre o Pai-BM e o simulado, ele serve para quê? O simulado, ele serve para a gente testar o que está no Pai-BM, o que está descrito nesse plano emergencial. Então, esse simulado, ele serve... A gente vê o que a empresa apresentou, se é execuível, se não é, e o que não for, o que deve ser adotado de medida. É o que a gente tem feito em Barão de Cocás, Itatiaio Sul, várias outras cidades que a gente fez o simulado nessas últimas semanas. Bem, coronel, de fato, esse assunto das sirenes, a gente, inclusive, detalhou aqui, na linha que o vossa silêncio já tem colocado, me parece, pelas palavras, que elas não estavam instaladas em quantidade e localização adequadas. É, nesse simulado, verificou-se que essa sirene, ela não estava em condições de uso. Não estou afirmando que, na época do rompimento, isso não estava. Eu não tenho conhecimento disso. Então, são afirmativas diferentes. A época do simulado, isso foi concretizado que a sirene, ela não estava funcionando. A época do rompimento, a mídia divulgou que, com o rompimento, a sirene foi levada. Eu não tenho essa informação. Isso foi informação da mídia. Eu não sei se ele tinha sirene, se ela funcionou e por que ela não funcionou se a lama levou essa sirene. Pelas informações, coronel, o sistema de acionamento era automatizado? Onde estava localizada a sala de controle e acionamento na mina? Em quais parâmetros técnicos se baseava o responsável pelas sirenes para acioná-las? E se ele dispõe de algum equipamento de monitoramento online da barragem, que, acusando alteração crescente ou repentina de algum parâmetro específico, o autorizava a acionar as sirenes? Ok, vamos lá. O que a legislação ela prescreve? O acionamento da sirene ela é uma decisão única e exclusiva do empreendedor. Então, ele que vai decidir se ela vai ser acionada ou não. É uma responsabilidade única dele. Por quê? Ele, através do seu corpo técnico, de geotécnicos ou de engenheiros, é que obtém as leituras que aquela barragem prescreve para ele, falando sobre uma alteração de nível de segurança outro fator de segurança. A partir do momento que ele detém essa informação, ele que vai decidir se toca ou não. Quando essa sirene deve ser tocada? Quando há uma elevação de nível de segurança. Se o nível de segurança está 1, ela requer algumas ações que ainda estão dentro das condições do empreendedor de obter a segurança. Quando ela passa para nível 2, essa anomalia da barragem, vamos dizer assim, ela foge da condição do empreendedor de fazer ações naquela barragem. E, quando ela passa para nível 3, o risco é iminente ou até rompimento de barragem. Então, quando acontece isso, qual que é o protocolo? O empreendedor responsável pelo Pai BM, ele decide acionar a sirene, ele faz o acionamento da sirene, ela é feita de forma remota mesmo, tanto que nós já acionamos a Vale pela irresponsabilidade em qual sentido? Acionou-se a sirene de macacos, tocou em São Gonçalo do Rio Abaixo. São Gonçalo do Rio Abaixo? Isso. Ou seja, não era para ter tocado lá e tocou. Acionou de outro local. É tanta barragem que eu já esqueci em cada local. Sei que acionou de um outro local, ela tocou em Tabira. Então, o pessoal de Tabira teve que sair correndo de casa de forma irresponsável. Ou seja, dois acionamentos que não eram para ser acionados. Então, isso já foi, inclusive, é noticiado a Vale porque ela toma providência. Por quê? Porque o sistema é remoto. Foi recente. Isso foi recente. Isso tem duas semanas no máximo. Então, eu não sei onde era o local de acionamento da barragem de Correio do Feijão. De onde que era o local que eles acionavam isso. Mas eu tenho conhecimento por ouvir falar que existe uma central, se não me falha a memória, Itabira ou outro local, que essa central, ela recebe o acionamento do responsável pelo PAI-BM e ele aciona essa sirene de forma remota. Então, aí, ela deveria tocar no local que onde ela foi preparada para fazer isso. Há algum sobrevivente, coronel, responsável pelo... Não tenho conhecimento. ...pelo plano de emergência, que seria importante a CPI ouvir. Eu não tenho conhecimento nesse documento que a gente tem o responsável foi o senhor Maurício da Vale. Eu posso tentar levantar o nome completo desse senhor Maurício. Seria importante. Ok, isso será feito. Por favor. Remeto para o senhor o mais breve possível. Eu sei que é o senhor Maurício, mas eu não tenho o nome dele completo. Acredito que não vai ser difícil de localizá-lo. A outra pergunta, coronel... Só... Desculpa. Eu acabei não complementando. Então, assim que o empreendedor aciona a barragem, obrigatoriamente ele tem alguns protocolos pós-acionamento que ele deve fazer. Então, avisar a defesa civil, avisar a polícia militar e os órgãos que necessitam corpo de bombeiros de dar o primeiro socorrimento. Então, isso foi feito. Com o acionamento, com o rompimento da barragem, nós fomos avisados e, imediatamente, nós deslocamos para Brumadinho e lá permanecemos até hoje. Bem, com relação, coronel, a outras medidas previstas no plano de ação de emergência da barragem B1, nos dias e meses que antecederam a ruptura, há alguma avaliação da defesa civil, além da questão da sirene, que inclusive constou do relatório de 22 de junho? Existem outras medidas previstas que, porventura, foram descumpridas pela Vale antes da ruptura e, no caso dos dias ou mesmo o prazo mais curto que antecedeu o rompimento. A defesa civil foi avisada previamente de algum nível de risco aumentado? Isso não aconteceu porque qualquer elevação de nível imediatamente ela requer providências. Então, em Minas Gerais, pelo documento da Agência Nacional de Mineração, a evacuação ocorre no nível 3. De forma de precaução, nós estamos adotando toda a evacuação das pessoas no nível 2. Então, quando a empresa já noticia para o poder público, para o governo do Estado, que ela elevou o nível 2, imediatamente a gente determina a evacuação. Como que é feito isso? Existem duas áreas que elas devem ser estudadas. A primeira, a zona de autossalvamento. O que é uma zona de autossalvamento? A zona de autossalvamento está ajusante, abaixo da barragem, nos 10 primeiros quilômetros ou 30 minutos que essa mancha poderia chegar. Como que se faz essa mancha? Através de um estudo de Dumbrake. Dumbrake é uma quebra. Como que é feito isso? Através de uma prospecção de uma chuva decamilenar com quantidade de águas excessivas, ele faz uma prospecção muito pior do que a mancha poderia atingir. Então, ela se faz para o pior para que possa atingir a maior quantidade de pessoas a serem salvas naquele local. Então, se a empresa ela tivesse, e eu falo muito isso nas outras barragens que a gente tem trabalhado, se o povo de Brumadinho tivesse a oportunidade que os outros municípios estão tendo de serem evacuados, nós não teríamos hoje duzentos e tantas mortes e sessenta e nove, se não me falo na memória, desaparecidos. Eu sei que evacuar pessoas ela incomoda, ela é ruim, porque a gente tira a pessoa da zona de conforto, da sua casinha, dos seus bens que ela custou adquirir, mas a gente preserva a vida dela. Se essa oportunidade fosse dada ao povo de Brumadinho, hoje nós não teríamos enterrado duzentas e tantas pessoas e ainda procurando mais sessenta e nove pessoas. Então, isso não foi avisado. Bem, coronel, com relação, inclusive, a esse mapa da região de alto salvamento, esse mapa ou a mancha da inundação prevista no plano de ação da Vale correspondeu, em termos georreferenciais, ao efetivo derrame de lama da barragem? Houve essa conexão? O mapa projetado para Brumadinho, pelo que ocorreu, a gente vê que ele, basicamente, ele foi o que foi, a projeção que foi feita, ela se concretizou. Ela poderia ter chegado mais distante no rio Paropeba e isso não aconteceu. Então, ela teve 5,3 quilômetros em linha reta da Crista até o Paropeba e 10,3 quilômetros quando se faz voltas pelo vale onde ela atingiu. Bem, uma outra pergunta, coronel, diz respeito aos gastos com as ações da Defesa Civil em Brumadinho. Efetivamente, quem tem arcado com essas despesas? Tem havido participação do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP, e do Fundo Especial para Calamidade Pública, o FUNECAP? E da Vale? Sobre esses fundos, eu não tenho conhecimento, eu fico mais na parte operacional de dar assistência às pessoas que necessitam de qualquer apoio. em Brumadinho, nós tivemos o deslocamento de toda a equipe da Defesa Civil com veículos, viaturas, combustível, aeronaves, isso tudo custeado pelo Estado de Minas Gerais. Depois, no segundo momento, a Vale começou a arcar com a questão logística determinada por cada órgão. Então, o que era necessário naquele momento para a ação de busca e salvamento era demandado à empresa Vale e ela fez isso, esse aporte de questões logísticas. Toda essa contabilidade, toda essa prestação de contas, ela está sendo feita, o que foi gasto com hora ao homem trabalhado, existe um comitê instituído pelo governo do Estado de Minas Gerais sobre o que cada órgão ele gastou, ele demandou para que isso seja remetido e cobrado da Vale. uma última pergunta, coronel, mais geral. Com esse crime, com essa tragédia, essa relação do empreendedor, da sua responsabilidade com o plano de ação de emergência e a comunicação e apresentação aos órgãos de defesa civil, vocês têm uma avaliação do que efetivamente falhou do ponto de vista do plano, do conteúdo, do plano, da revisão do plano, da não efetivação do plano, essa CPI também pretende avançar no sentido não só da responsabilização e punição, mas também do aperfeiçoamento de marcos regulatórios, legais, porque me parece que o plano apresentado e mesmo já na simulação, questões importantes foram identificadas e outras não cumpridas. Além, inclusive, identificamos em audiências anteriores o próprio laudo forjado, o laudo falso, que escamoteou, inclusive, as providências que poderiam ter sido tomadas previamente do ponto de vista da ação emergencial. E a fala de V. Exª é muito importante nesse sentido, quer dizer, se as medidas tivessem sido tomadas previamente provavelmente não teríamos esse número absurdo que nos indigna de mortos. Então, eu queria ouvir V. Exª porque, nesse processo, me parece que o laudo é um ponto central e o plano de ação de emergência, uma vez ocorrido o rompimento, ele não foi capaz de evitar seu homicídio coletivo. Nós temos que deixar bem claro que o plano de ação emergencial, e aí, deputado, pós-brumadinho, nós estamos escrevendo uma nova história no Brasil. Nunca se preocupou tanto com prevenção igual está se fazendo nesse momento. Em países de primeiro mundo, pegar o Japão, as crianças, com quatro anos, elas treinam evacuação nas escolas, em função de terremotos, de tsunamis e outras questões. Nós, inclusive, estamos implementando na carga horária, no projeto da defesa civil, de fazer a defesa civil nas escolas, fazer isso para as nossas crianças aqui em Minas Gerais. Então, nós estamos escrevendo um novo capítulo. Nós já fizemos vários simulados que há muito tempo eram para ter sido feitos e não foram feitos. E nós já estamos implementando isso imediatamente. A cada elevação de nível de barragem, imediatamente, a defesa civil vai para aquele local. Só para o senhor ter ideia, semana passada, nós ficamos uma semana em Barão de Cocais. Imediatamente, de Barão de Cocais, eu já saí de Barão de Cocais e já fui para outra cidade, porque outra barragem elevou o nível 3. Em Macacos, Forquilha 1, Forquilha 3. Então, a gente está mais na estrada fazendo simulado do que na própria defesa civil com planejamento e outras questões. Por isso que nós temos uma equipe que pensa enquanto está aqui e outra a campo realizando ações. O plano de emergência é muito bem feito para zonas secundárias de salvamento. O que é zona secundária de salvamento? Nós estamos falando pós 10 quilômetros ou pós 30 minutos. Antes disso, é muito difícil você conseguir salvar alguém com uma energia cinética de uma projeção de lama em uma velocidade de 70 quilômetros por hora com uma crista de aproximadamente 10, 15 metros de altura, você não consegue resgatar ninguém. Porque, a partir do momento que acontece o rompimento, como é que você entra com qualquer ação de retirada de pessoa em um tempo muito curto? Não consegue, impossível. Então, você faz um treinamento dentro de uma margem de segurança até para você não expor quem vai prestar o socorro. Não adianta eu perder uma vida para tentar salvar outra. Então, eu tenho que dar segurança para o bombeiro que vai ali, para a defesa civil que vai ali, para quem vai ali para fazer aquela retirada. Então, a primeira questão, nesse curto espaço de 10 quilômetros ou 30 minutos, não pode ter ninguém caso aconteça uma elevação de nível. Então, ali em Brumadinho, aquelas pessoas que estavam em refeitório, que estavam em alojamentos, não era possível retirar ninguém. Porque a distância era muito... Era o caso da evacuação prévia. Se a barragem, é igual eu falo, se ela tivesse avisado, tivesse uma leitura através de sonar, de piezômetro, de vários outros kits, não vou falar kit, de processos de segurança, se ela tivesse emitido uma leitura de uma movimentação de massa, de uma movimentação de rejeito ou de uma possível liquefação, assim nós teríamos condições de retirar aquelas pessoas. E aí me causa estranheza, uma coisa, não é técnico, mas é uma coisa para que os senhores tenham conhecimento. Todo dia nós tínhamos vacas que ficavam ali pastando. Naquele dia, e as vacas, elas sairiam sempre às quatro horas da tarde. Naquele dia, duas horas antes do evento, todas as vacas saíram do local. Nenhuma ficou em cima. ou seja, nos leva a crer que o animal, ele consegue sentir alguma vibração, ouvir alguma questão. Isso não é técnico, eu volto a falar, isso é uma simples coincidência. Porque todas as vacas saíram de cima da barragem e não ficaram nenhuma. Com algum tempo antes. Então, se a gente tivesse alguma medida que avisasse que essa barragem poderia ser rompida, imediatamente a gente tocaria essa sirene. E a sirene, ela não é para a zona secundária, ela é para a zona de autossalvamento. Ela é para quê? Ó, onde você estiver, sai daí. E muitas pessoas morreram porque correram no sentido errado. Quem correu em linha reta, infelizmente morreu. Quem correu para o morro, salvou. Então, poderia ter um treinamento nesse local para onde a pessoa deveria correr, para onde ela deveria sair, para que ela tivesse conhecimento, mas esse treinamento emergencial ele é feito na zona secundária, para as pessoas que têm tempo de serem evacuadas. Então, naquele momento ali, com o rompimento da barragem, dificilmente poderia se salvar muita gente. Algumas salvaram. Conseguiram sair, correr, pularam em carroceria de carro, conseguiram correr para o lado da serra e conseguiram salvar. Mas, infelizmente, não se conseguiria salvar muitas pessoas, porque a velocidade da lama e a quantidade de rejeitos que desceu foi muito grande. Então, a prevenção deveria ser antes, lá na barragem. Sr. Presidente. Deputado Sargento Rodrigues, depois deputado Beatriz, depois deputado Cássio. Só uma pergunta. É porque eles já estão inscritos aqui. Logo em seguida, passa a vossa excelência. Presidente Coronel Flávio, eu estive também lá no sábado, um dia após o rompimento do dia 26. Eu tenho aqui no meu celular ainda vídeos que fiz pessoalmente e fotos que eu tirei. E eu percebi que a distância entre a barragem, onde ela se rompeu, até, na descida daquele vale até o escritório, o refeitório, posso estar equivocado, talvez o senhor tenha aí com a maior precisão. Mas me pareceu algo em torno de mil metros, aproximadamente mil metros. Mil, mil e meio, porém. No máximo, mil e quinhentos metros. Exatamente foi o que eu calculei apenas com a experiência de distância que a gente tem, a olho nu. ao meu ver, ou melhor, sobre a avaliação da defesa civil, de quem está ali lidando, coordenando e participando dessas ações, o escritório e o refeitório, onde nós tínhamos ali mais de uma centena de funcionários da Vale, talvez, acredito que mais de 100 funcionários com certeza tinham. Qual que era a possibilidade com o rompimento de haver uma evasão, uma fuga deles e que realmente pudesse ter êxito, tendo em vista que a barragem estava a cerca de mil e mil e quinhentos metros, a velocidade da lama e a distância. A avaliação que o senhor faz enquanto defesa civil. Deputado, 100 pessoas ali naquele local fechado, com catraca, com... Muito difícil o salvamento dessas pessoas. Muito próximo da barragem, tempo muito curto e a gente sabe que no momento de desespero vira caos, cada um corre para um lado, sem coordenação. Então, muito difícil naquele momento com o rompimento que aquelas pessoas poderiam se salvar na totalidade. alguns sim conseguiriam se salvar, mas isso é uma percepção minha, eu acredito que a maioria não conseguiria se salvar. Senhor presidente, só um minutinho, eu passo. A segunda pergunta... É porque é pertinente... Ok. Se me permitir... É uma coisa muito simples, vocês têm uma estimativa de quanto tempo levou a lama a chegar após o rompimento até o refeitório e a aglomeração das pessoas? Não tem esse dado técnico, não. É isso que eu queria saber, porque não tinha nenhum tipo de protocolo que salvassem essas pessoas se fossem segundos. Essa também é a minha avaliação, deputado Castro. A segunda e última pergunta, logo em seguida eu passo à deputada Beto de Serqueira. O senhor disse quando, no simulado em 16 de junho de 2018, parece que a defesa civil, através do subtenente Miranda e uma funcionária civil. Isso. detectou que, me parece que as sirenes, não sei se foi o sistema de alarme e sirenes, não estava funcionando, foi isso que o senhor trouxe a informação? Posso ler para o senhor novamente? Por gentileza. Os representantes da Vale foram questionados pela equipe da SEDEC, Defesa Civil, subtenente Miranda, sobre a previsão de conclusão da instalação do sistema de alerta e alarme e sirenes, visto o sistema ainda não estar totalmente instalado e operando. Então, nessa data não estava funcionando. Isso em 16 de junho de 2018. Isso, exatamente. Quem seriam esses representantes da Vale? A primeira pergunta. Quem seriam os representantes da Vale? E a segunda pergunta. Qual foi a providência em razão desta abordagem do subtenente e a funcionária civil que a Defesa Civil tomou em relação à Vale? Ok. A primeira questão. O nome do representante eu não tenho, mas isso era levantado e a gente vai repassar isso com certeza. A segunda questão é aquilo que eu falei. Não só a Vale como os empreendedores, eles teriam um prazo ainda para a instalação das sirenes e isso foi determinado que se fizesse cumprindo a legislação vigente. Então, isso foi determinado à empresa que ela adotasse as posturas. Determinado pela Defesa Civil? Sim. Nesse momento dessa vistoria, isso foi alertado aos representantes que a sirena deveria estar em condições de uso. Essa vistoria foi feita pela Defesa Civil? Sim. O senhor dispõe de cópia do documento, do relatório? Ele está com o senhor? Ele está aqui, mas eu tento pegar de forma protocolar, oficial, e encaminhar para essa casa. Perfeitamente. A presidência solicita à consultoria que elabore o requerimento solicitando da Defesa Civil, da Coordenadoria Estadual Defesa Civil, a cópia do relatório de vistoria... Do exercício de simulado. Do exercício de simulado, onde traz aqui a abordagem feita pela Defesa Civil quanto a falha no sistema de alarme e sirene que não estavam funcionando na data de 16 de junho de 2018. É isso? Exatamente. Exatamente. A consultoria vai elaborar aqui o requerimento e daqui a pouco nós estaremos formalizando a Defesa Civil. A presidência passa a palavra à luz da deputada Beatriz Serqueira para as suas indagações. Eu havia perguntado inicialmente sobre a questão da lista, a lista daqueles que no dia 25 de janeiro eram considerados desaparecidos. Então, se a Vale informou, entregou a relação daqueles que estariam trabalhando, sejam funcionários diretos ou funcionários terceirizados. Porque nós tivemos muita contra-informação nos primeiros dias em relação à lista e, se ela tem um plano de emergência, então, ela saberia o que estava na frente da lama caso rompesse. Se ela também informou as pessoas, as casas que estariam na rota da barragem que rompeu. Mas, me permita, eu vou fazer uma pergunta que o senhor não vai ter resposta. O que aconteceu? Porque, pelo que o senhor nos diz, então, nós tivemos um rompimento de barragem no dia 5 de novembro de 2015, onde não havia sirene para alertar a população de Bento Rodrigues para que ela saísse. Aí, depois, em 2017, é que nós temos uma portaria dizendo que, até 2019, as mineradoras teriam que implantar a sirene. Em 2018, nós identificamos que o sistema relacionado ao plano de emergência e às sirenes precisavam de melhoras. O sistema não estava funcionando como deveria estar. e aí a barragem rompeu. Então, a síntese, relator, é que, se foi isso mesmo, outra barragem rompe amanhã, outra barragem rompe depois de amanhã. É com isso que nós estamos lidando. Eu estou fugindo do objeto da CPI, mas é disso que nós estamos dizendo. Quer dizer, você tem um simulado, você identifica, você tem um relatório, problemas são identificados, a mineradora não cuida e o rompimento acontece pela segunda vez em três anos. Essa pergunta não é para o senhor, porque o senhor não teria como respondê-la. Mas é a questão que fica presente depois da sua contribuição. Quem falhou? Alguém? Alguém aí falhou nesse processo. Porque, se nós sabemos que o sistema não estava funcionando adequadamente, em junho de 2018, em janeiro de 2019, acontece um rompimento, eu não sei quantos rompimentos acontecerão. E como é que fica na mão, André, me espantou, como é que fica na mão? É a mineradora, que vai elevar o nível. Nós conversamos muito sobre isso na audiência de Barão de Cocais. Então, ela eleva o nível, a elevação do nível, ela gera protocolos, que também não são protocolos automáticos. Esse processo de simulação em outros municípios está destruindo a cidade. É disso que nós estamos falando. A gente conversou na audiência pública de Barão de Cocais, as pessoas não dormem, as pessoas, o comércio não vende nada, as pessoas não sabem o que fazer. A evacuação, ela é uma evacuação, me permita, presidente, é porque é da voz das pessoas que eu escutei de Barão de Cocais. As pessoas não têm perspectiva na evacuação. A Defesa Civil cuida desse processo, que nós compreendemos. Mas a população não tem perspectiva. 160 famílias foram evacuadas lá em Barão de Cocais. Estão em hotéis, casos de famílias, não sabem por quanto tempo, não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. Mais de 400 pessoas, são dados da própria Defesa Civil, com a vida completamente modificada sem perspectiva. Porque não tem perspectiva. A Vale esteve na audiência para discutir Barão de Cocais e não tem perspectiva. E aí, um desencontro de informações que nos parece proposital. É um desencontro de informações proposital. A população não sabe as informações, ela não sabe por quanto tempo. Um morador disse que passou a madrugada na rua quando tocou a sirene, porque aí vocês explicaram que a sirene tem todo um protocolo. E aí, quando tocou a sirene, o povo ficou na rua sem saber muito o que fazer, e tocou uma segunda sirene na madrugada. E, de fato, a pergunta que eu tinha para fazer, eu já fiz, que é a questão da lista que nos impressiona. Como eu sei que a Vale tenta controlar o processo pós-crime, inclusive para diminuir o impacto daquilo que ela provoca para trabalhar a sua imagem, que é o que a gente está vendo agora. tem uma campanha publicitária que, se a gente lê, a gente acha que a Vale está cuidando bem das pessoas, como não é verdade. Mas a minha pergunta objetiva era essa. A senhora, com muita propriedade, a senhora realmente conseguiu externar o que a população sente, e a gente, enquanto defesa civil, a gente também é a população. A gente está ali envolvido em todo aquele problema. E eu vou mais além, deputada. Hoje, nós temos duas situações para que as pessoas voltem para casa. Primeira, que o empreendedor faça qualquer ação de segurança nessa barragem, trazendo o nível 2 para nível 1. Só que várias barragens estão interditadas pelo Ministério Público, então o empreendedor não tem condição de fazer nada na barragem, nem lá ele pode ir, porque ela está interditada. Interditada, ela não pode ter acesso de ninguém. Todas as leituras e os protocolos de segurança têm que ser feitos de forma remota. A segunda questão seria descomissionamento ou descaracterização. O que é isso? Descomissionamento é você acabar com aquela barragem, você tirar ela dali. Só que para tirar ela dali demanda muito tempo, muito tempo, não é da noite para o dia. Então, essas pessoas, elas não voltariam para casa, sim, de forma muito pessimista, seis meses, cinco meses, não vai acontecer. Porque depende de muita implementação naquele empreendimento para que ela se torne segura. E nesse momento, eu acredito que isso não vai acontecer. Sobre a lista, a senhora foi no ponto muito importante da operação. A gente só quer chegar, a gente só vai saber onde a gente vai chegar se eu souber o caminho que eu tenho que percorrer. Se eu não tiver um caminho, eu vou ficar andando em círculo e eu não tenho objetivo. Então, eu só vou conseguir buscar pessoas se eu souber quantas são. Onde que elas estão, aonde que estava, onde que estava a melhor condição, melhor, onde as pessoas estavam mais localizadas. A gente pedia a todo momento, no primeiro momento que a gente chegou lá, essa lista, ela não foi disponibilizada para a defesa civil. um dos questionamentos nossos. Se uma pessoa que entra em um restaurante para alimentar, ela tem um crachá que ela deve passar. Qualquer empresa é assim. E esse crachá, ele tem uma informação de que aquela pessoa entrou ali. Então, pelo menos no refeitório, eu devia saber. Ah, o sistema não estava funcionando. Então, assim, nós tivemos uma dificuldade enorme de obter essa lista. uma dificuldade muito grande. Então, no primeiro momento, não vou usar de uma forma figurativa aqui. Nós trabalhamos às escuras de buscar pessoas sem saber onde estavam, porque eu não sabia qual edificação estava ali, em que local estava essa edificação. Então, toda essa busca, após a tragédia, essas informações, elas começaram a aparecer. Mas, no primeiro momento, isso não aconteceu. A primeira coisa que a gente chegou lá era quem? Quantas pessoas tinham aqui? Quantos eram funcionários? Quantos eram terceirizados? Quem morava aqui? Eram as primeiras questões. Tanto que essa lista, ela foi sendo refinada ao longo dos dias, e aí nós começamos a, somente a Vale divulgaria essa lista com a equiescência nossa. Porque, senão, a Vale colocaria o nome que ela quisesse e tirasse o nome que ela quisesse. Então, até hoje ainda, existem nomes sendo retirados através de uma persecução de trabalho investigativo pela polícia civil. Quando ela detecta algum crime, alguma possibilidade de crime, ela retira o nome de forma protocolar, mas com autorização dos órgãos públicos. Então, no primeiro momento, isso foi um dificultador? Foi. Grande. Segunda questão, que a senhora falou, mas não enfatizou bem, e eu gostaria de enfatizar. O cadastro. O cadastro, naquele primeiro momento, era feito pela Vale. Nós, imediatamente, estipulamos um posto da defesa civil para fazer esse cadastro. E como que nós utilizamos? Nós ofertamos àquela comunidade mais de 400 chips de telefone pré-pago com 300 minutos de ligação e 5 megas de dados para que as pessoas pudessem comunicar. Aquilo tinha duas funções. A primeira, realmente fazer uma ação humanitária. Você ajudar aquelas pessoas com a comunicação. E, em segundo plano, eu utilizar aquelas informações como um cadastro. Porque eu pagava o chip para quem era envolvido na lama, envolvido na tragédia. e, através desse chip, eu conseguia cadastrar as pessoas. E aí, nós vimos que algumas pessoas talvez não estariam na lista da Vale. E aí, nós fomos começando a adotar providências, e falamos, esse nome está aqui e não está no seu. Por quê? E aí, nós tínhamos uma lista e ela foi refinando ao longo dos dias e hoje nós temos uma lista oficial. Mas foi um trabalho nosso também de fazer esse cadastramento. Por quê? Porque, senão, a Vale fazendo nesse cadastramento não seria feita de forma isenta. O causador da tragédia cadastrando as pessoas que provavelmente poderiam estar desaparecidas. Então, ali no local, teriam pessoas desaparecidas que estariam fora do controle da Vale. Pessoas que estavam passando pelo local, pessoas que utilizavam de manejo de ser movente poderia estar ali. O retirante, o pessoal que tira leite, outras pessoas que não eram cadastradas, mas poderiam estar ali. Outras pessoas que estariam na pousada e a gente não tinha controle porque a pousada foi varrida. Então, quantas pessoas tinham na pousada? Era 12, era 36? Então, a gente não tinha essa informação. Sendo que os proprietários da pousada foram dos primeiros a serem reconhecidos e enterrados. Então, essa lista foi se avolumando ao longo dos dias. Mas, de forma objetiva, nós não tivemos acesso a essa lista no primeiro momento. isso foi um dificultador? Foi. Foi um dificultador da operação. Obrigada. Ok. Obrigado, Tenente Coronel Flávio. Deputado Cássio, mais algum questionamento? Deputada Beatriz, mais algum questionamento? Por hora, não. Ok. A presidência, por hora, agradece a participação do Tenente Coronel Flávio. E indagamos se o Major Marcos Afonso Pereira deseja se manifestar nesse momento. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo, senhores deputados, deputada. já foi dito praticamente tudo aqui pelo Tenente Coronel Godin. É só complementar algumas informações. A nossa sessão é uma sessão de gestão de risco de desastre. E a primeira coisa que eu ressalto é que a nossa preocupação primordial foi com a... desde o início do processo, antes do desastre, ela é com a organização. Nós estamos no Brasil onde nós não temos uma cultura de prevenção. e esse é o grande desafio que a Defesa Civil tem, de organizar o processo para que a gente, em momento de desastre, a gente tenha prevenção. Então, eu destaco aqui a questão de que esses planos, eles estão nessa... Nós tivemos condição de fazer esse trabalho inicial em Brumadinho, porque esses planos, a gente já trabalhava com essa questão dos planos, já trabalhava com a questão da avaliação dos dambreaks, e também já tinha o nosso pessoal que já tinha ido em campo anos anteriores e treinado aquele pessoal lá no Correio do Feijão. O que eu vislumbro que não foi bem sucedido nesse evento? É a graduação dos níveis de risco. A graduação dos níveis de risco... Porque todo o cenário de prevenção, todo o cenário de risco de desastre e de mitigação dos riscos de desastre são feitos em cima de cenários, cenários que são crescentes, nível 1, nível 2 e nível 3. Como foi a pergunta da mesa aqui, no nível 3, em momento de rompimento, naquele momento, não há protocolo a ser feito, mas haveria protocolo se nós seguíssemos a consecução dos níveis. Então, haveria um protocolo para o nível 1, haveria um protocolo para o nível 2, e por isso eu digo que o plano foi avaliado, foi trabalhado pela Defesa Civil na execução do seu nível 1 e nível 2, nos protocolos de nível 1 e nível 2. E, se a gente atuasse nos protocolos de nível 1 e nível 2, nós teríamos feito a evacuação nos tempos necessários, retirando o risco daquele ambiente. Então, acho que o ponto crucial é esse, não houve uma elevação, passou-se de 0 a 100, ou seja, passou-se do nível 1 ao nível 3 imediatamente. E aí não existe mesmo, definitivamente, um protocolo que tenha condição de dar proteção às pessoas. Essa é uma questão. E a outra questão, complementando aqui, a questão das listas, tão logo nós chegamos, nós chegamos imediatamente, e, aliás, uma outra estrutura que a gente tem de prevenção é a estrutura de comunicação. Nós tivemos condição de ser comunicados imediatamente pela rede que a gente tem. Então, nós gastamos, efetivamente, 10 minutos do momento em que a barragem rompeu até o governador do Estado ter sido acionado, através da cadeia de comando que a gente tem aqui, via gabinete militar do governador. Isso porque a gente tem uma rede de proteção nesse sentido. Então, logo, houve a constatação do empreendedor, nós já estávamos com aeronaves em deslocamento. E os planos, esses planos do Pai-BM, eles já saíram daqui nesse dia, no dia 25, naquele dia, no dia 25, eles já saíram daqui na mão do nosso efetivo que foi para o local. E isso é uma das formas que fizeram com que nós tivéssemos a condição de mitigar os problemas naquele local. O problema da falta de informações, o problema da dificuldade de identificar as pessoas, o que a gente já tinha preparado antes. Com relação às listas, nós chegamos naquele primeiro dia, primeiro e segundo dia, percebemos essa confusão. Eu e o próprio Tenente Coronel Godin, nós fomos para o local, o espaço do conhecimento, porque aquele cenário foi dividido em dois locais, o local de operação, que era a Faculdade Asa, e o local de atendimento das pessoas. Nós dois fomos para o front, ou seja, para tratar as pessoas, para receber a indignação e as informações das pessoas. E, nesse momento, nós percebemos, efetivamente, a dificuldade de alguns nomes que eram citados e não estavam na lista. Então, houveram duas diretrizes básicas. Uma, que o Tenente Coronel Godin assinasse as listas, e isso não pelo motivo de que, assinando a lista, ele estaria chancelando aquela lista, mas sim pelo motivo de fonte, para que não houvesse na mídia a geração de várias listas consecutivas. Então, nós adotamos uma estratégia, que foi, o Coronel Godin assinaria as listas que estavam sendo produzidas naquele momento entre Defesa Civil e Vale, a publicação no site, mas com a real convicção e isso tratada da reunião estratégica, de que nós iríamos trabalhar esses nomes e iríamos fazer o levantamento desses nomes. No segundo dia, eu percebi isso, que as pessoas estavam clamando muito pela ausência de nomes nas listas. Então, o que nós fizemos? Nós buscamos fontes alternativas, trabalhamos conjuntamente com a inteligência, criamos a estratégia do XI, como o Coronel falou aí, e a partir desse momento nós passamos a usar todas as outras fontes, Alô Ferrovia, fonte de telefones das operadoras, a fonte desse próprio chip, o próprio IML que estava fazendo o cadastramento das famílias e das pessoas, e aí um trabalho que foi feito e que poucas pessoas tomaram conhecimento dele, porque ele ficou em background, ou seja, ele ficou bem reservado no trabalho de inteligência na tratativa desses dados, que está até hoje. Até hoje nós estamos trabalhando esses dados e o que a inteligência fez foi juntar todos os dados que estavam nessa lista, verificar, não confiar apenas nas listas oficiais que estavam sendo divulgadas, pela vaga, e fazer o que a gente chama de busca ativa. Busca ativa é ir atrás das pessoas individualmente. Então a inteligência nesses dois meses, três meses quase, ela tem ido atrás de cada família, feita a entrevista com cada pessoa dessas e trabalhada integradamente, polícia civil, polícia militar, a própria inteligência do governo e produzindo essas listas. Então, dentro desse processo foram retirados vários nomes já em questão de fraude, a própria polícia civil identificou, vários nomes que eram duplicidade de nomes, pessoas que foram encontradas depois, que estavam perdidas e o nome constava na lista e houve um refinamento disso. Mas a preocupação nossa naquele momento como defesa civil foi abrir um canal que desse voz à população que estava clamando. Então, no espaço do conhecimento, nós colocamos 18 servidores da defesa civil apenas para fazer aquela coleta no primeiro, segundo, terceiro e quarto dia, que deu condição a gente seguir os trabalhos e ampliar também o pleito de todas as pessoas. E uma questão que a gente percebe muito nesse cenário agora também, um clamor que as pessoas estavam pela questão de assistência à saúde, principalmente à psicologia. Os postos nossos de coleta estavam percebendo que a dificuldade das pessoas era ser ouvida pelos canais de comando daquela operação. Então, nós adotamos as estratégias de criar canais específicos de conversa das vítimas ou representantes das vítimas com o comando das operações, levamos alguns participantes das vítimas para dentro do nosso posto de controle, fizemos reuniões para eles e criamos um canal de divulgação da informação em que a gente dava um debriefing ou prestava uma informação do andamento das operações diariamente. Isso para reduzir a tensão das pessoas e para dar uma assistência. E direcionava também o clamor. Quando a gente via em determinado momento o problema foi a água, então nós acionamos os mecanismos para tratar, dentro das reuniões estratégicas, para tratar a água. Em determinado momento era questão de assistência psicológica e de cadastramento das pessoas. Então, essas foram as atividades que nós executamos naquele início, principalmente ali no primeiro, segundo e terceiro dia, e que garante hoje que a gente tenha hoje uma lista, a lista que nós temos dela, ela é fidedigna. Ela foi evoluindo ao longo do tempo, as pessoas, os corpos foram sendo identificados. Hoje a gente tem uma lista que ela é fidedigna. Mas eu ressalto e reafirmo que isso foi em virtude do trabalho que a Defesa Civil fez. E se tiver algum questionamento, estou à disposição. Deputado, só um minutinho, Flávio. Surgiu aqui, obviamente, a preocupação, deputada Beatriz, por isso que nós podemos ficar mais à vontade, porque uma das grandes, talvez a maior missão que nós temos aqui, além de, obviamente, buscar a autoria dos crimes, é evitar também que outros possam acontecer. Por isso que a abordagem que a V. Exª fez é absolutamente pertinente aos trabalhos da CPI. E uma preocupação que nós temos aqui é, Tenente Coronel Flávio, quais são as ações que a Defesa Civil tem desencadeado, tem feito para prevenir ou antecipar outros rompimentos nesse sentido? Já que, quando o senhor fala que durante aquele encontro, em 16 de junho de 2018, a Vale foi alertada que sirenes, sistema de alarmes e sirenes não estavam funcionando, se a Defesa Civil fizer um trabalho agora, eu diria, bem rigoroso nesse sentido, pode-se que venha detectar falha em outras barragens e, obviamente, acionar os órgãos, acionar a própria CPI, que ainda tem muito tempo de funcionamento, está certo? Acionar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Polícia Civil, a Polícia Federal, porque é um órgão de defesa civil, então, a prevenção, como o senhor próprio colocou aí, da sugestão que o senhor vai levar para o governo, é fundamental. Então, tem ações sendo desencadeadas, o que a defesa civil está fazendo nesse sentido, porque estão aparecendo situações emergenciais a todo momento. Deputado, aproveitar a oportunidade aqui até de demonstrar isso para os senhores, vossas excelências, fiquem à vontade nesse sentido, a defesa civil nunca trabalhou tanto como ela tem trabalhado. Só para que os senhores saibam, protocolo de segurança de sete em sete dias, as pessoas devem ser substituídas. A defesa civil, não. Nós estamos trabalhando no fato de Brumadinho, do momento do rompimento da barragem, a gente estava com a carga horária de 21 a 22 horas por dia de serviço. Ininterrupto. Até o décimo dia foi essa carga horária. Trabalhando 20 horas, 21 horas por dia em Brumadinho. Por quê? Porque a gente via a necessidade de dar voz, igual o Major falou aqui agora, à família e tentar dar resposta àquelas famílias. Então, o trabalho foi imenso. E foram várias frentes ali em Brumadinho. primeiro, recebimento de donativos. Quem quer doar, quem doa, quer ver onde vai chegar. E nós não poderíamos naquele momento gerar uma outra crise de donativo ser desviado ou donativo ser perdido por prazo de validade. Ou tutelado pela Vale, conforme a denúncia que nós recebemos em Brumadinho. Que é pior ainda. Isso não aconteceu não, deputado. Então, nós fizemos todo um inventário de tudo que foi doado e, no seu momento, através de recibo, nós passamos isso para a prefeitura de Brumadinho, porque a competência era deles. Mas, no primeiro momento, nós que recepcionamos isso tudo e fomos à mídia, inclusive, agradecer ao povo mineiro e ao povo do Brasil que não enviasse mais donativos, porque, senão, a logística começaria a trazer problema para a operação. Outra questão. A preocupação nossa com as pessoas que perderam suas casas e foram levadas para hotéis. Quando você vai para um hotel, você paga por uma diária e existe um conforto. Em se tratando daquelas pessoas humildes, até esse conforto, nós fomos conferir se ele permaneceria o mesmo. Por quê? Porque o café da manhã que se servia antes para hóspedes, ele tinha que ser mantido o mesmo para aquelas pessoas humildes que estavam em hotel. Então, a qualidade não poderia cair. Até isso, a Defesa Civil se preocupou a ir naquele local para ver se a roupa de cama era digna, se ela estava sendo trocada todos os dias, como acontecia no hotel normal. Não é porque aquelas pessoas humildes foram para ali que o tratamento deveria ser diferente. Então, nós abrimos sete pontos de coleta de informação para apoio dessas pessoas. Então, a minha equipe, ela tem, literalmente, o deputado sabe muito bem do jargão que a gente utiliza na caserna, dobrado 24 horas para dar esse apoio. E aí, respondendo essa pergunta do V. Exª, a Defesa Civil nunca tinha feito tanto simulado igual ela tem feito nas últimas duas semanas. Então, a gente costuma falar que a gente está em uma cidade e não sabe se vai dormir nela. Nós permanecemos, às vezes, semanas sem ir em casa, em sequer ir na nossa residência, porque a gente está no interior trabalhando de seis da manhã até às onze da noite, planejando o simulado. Só para os senhores terem ideia, nós tivemos uma reunião com a Vale na Defesa Civil em que ela sugeria que o índice de segurança de três barragens seria levado para nível três. Imediatamente, acionamos o Ministério Público, a Agência Nacional de Mineração e o Meio Ambiente. Nós entramos em uma reunião duas horas da tarde, saímos dessa reunião nove horas da noite em que a promotora foi muito incisiva em falar com a Vale. Qual que é o nível de segurança que você vai determinar agora? Aí os diretores da Vale. Então, perante todo mundo, nós vamos elevar a barragem para nível três. Nós entramos na reunião duas horas, saímos nove horas da noite. Nove horas da noite, eu com a minha equipe pegamos estrada e fomos para Barão de Cocais. Chegamos em Barão de Cocais de madrugada, nessa estrada horrorosa que tem para cá. De madrugada, já instalamos o posto de comando, já fizemos todas as reuniões na madrugada para na manhã seguinte já fazer a evacuação daquelas... A evacuação não que já tinha sido evacuada, mas o trabalho de simulado para aquela comunidade. Por quê? Nós tínhamos uma notícia que se houvesse o rompimento, essa lama demoraria uma hora e doze minutos, se não me falha a memória, para chegar na primeira casa. Ou seja, nós tínhamos um bom tempo, mas desde que a pessoa fosse treinada. Porque se ela não fosse treinada, com uma hora e doze você não socorre também, não. Ela tem que conhecer. Então, olha a preocupação da defesa civil. Tomamos conhecimento na noite anterior, viramos madrugada para que aquelas pessoas pudessem ser informadas. E isso, V. Exª, tem acontecido até esse momento de hoje. nós estamos Barão de Cocais, São Gonçalo do Rio Abaixo, Santa Bárbara, e aí vai, Itabirito, e aí Itatiaio Sul. Congonhas. Amanhã nós estamos viajando, amanhã para Itabira, para uma nova reunião, para quê? De forma preventiva, nós já anteciparmos qualquer elevação de nível. porque eu tenho falado isso muito com a Vale. Eu não aguento mais sair do serviço 11 horas da noite, chegar em casa meia-noite e o telefone toca e fala acabou de tocar uma sirene. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter tempo e respeito com aquelas pessoas que ali moram. Então, a gente precisa agir. Então, respondendo de forma objetiva, deputado, o que a defesa civil tem feito? Todo empreendimento ele é obrigado a ter um simulado. Todo, qualquer barragem, estando em nível 1, 2, qualquer... Construir uma barragem, a primeira coisa que tem que ser feita, um simulado com aquela comunidade. Então, agora, a gente está fazendo um cronograma através do governo de Minas. Nós vamos fazer... Qual que é a data? Na 22, não é não? É, em maio. Acho que é dia 20 de maio. Nós vamos fazer um workshop com todos os municípios do Estado de Minas Gerais na cidade administrativa, com palestras, com técnicos e ensinando como faz esse plano de evacuação para que possamos todos os municípios que têm empreendimento de barragem, essas pessoas serem treinadas. Independente se for nível 1, nível 2, nível 3, tenham barragem, ele deve ser treinado. Então, essas ações, nós já estamos adotando providência para que isso aconteça e não esperamos a ter esse workshop. Nós, dentro de uma graduação de barragens que tem uma não-certificação que venceu o dia 31 agora, nós já temos antecipado a isso e feito todo um treinamento com aquela comunidade. Então, nesse momento, ações da defesa civil são ações de prevenção, uma vez que a gente não pode atestar laudo de estabilidade de barragem. Ok. Obrigado. Deputada Beata Serqueira, Vossa Excelência, ainda deseja fazer alguma pergunta? Eu só queria... Passar para os demais. ...pela ordem, presidente. É porque, de fato, nós debatemos isso na audiência, sou barão de cocais, e eu faço uma opção, tenente, entre as versões da mineradora e da população, eu, por princípio, fico com a versão da população, sabe? Porque a mineradora não é honesta conosco. Dessa reunião que foi citada na nossa audiência, de fato, que foi depois das 21 horas, então, que foram dados os protocolos, a sirene e demais procedimentos. Quando acontece isso, e a Vale, a mineradora que vai decidir a mudança do nível da barragem, ela apresenta o conteúdo técnico dessa mudança, porque o que a população tem reclamado é exatamente isso. Ela tem... E sabe o que tem me preocupado? Eu participei da comissão de trabalho, Andréia, isso foi muito forte, é porque nós estamos falando de regiões que têm um potencial de água, de agricultura familiar, que têm um potencial de mineração, ou seja, são áreas ricas, e, de repente, o povo está na frente da mineração, de repente as pessoas estão ali e elas podem ser algo a ser retirado. Então, se a gente observa o modus operandi lá de 2015, quando o Bento Rodrigues foi varrida, quem esteve em Bento Rodrigues é essa percepção que nós temos, que tirou um problema da frente para a mineradora, macacos, com a desvalorização surpreendente que está acontecendo, em Barão de Cocais. A gente combinou, de não sair do objeto. Mas, Barão de Cocais, as pessoas estão dizendo assim, olha, os familiares não nos visitam mais, os meus amigos não vêm à cidade. É isso que a gente ouviu lá, os meus amigos não vêm à cidade visitar. Então, até que ponto esse processo da mineradora é um processo combinado no sentido de evacuações e evacuações e desvalorização de lugares que antes viviam do ecoturismo, da agroecologia, da agricultura familiar, do turismo, e que agora tudo está se desmoronando e ficando, de novo, como única opção a mineração. No final, a única coisa que eles vão ter de volta daquelas regiões é a própria mineração. Acho que o senhor entendeu a minha pergunta. Entendi. Porque, como é ela que aciona, é ela que muda o nível? Tenente Coronel Flávio. Prometo que é a última vez. Tranquilo. Eu vou até... Teve um dia que eu estive com duas mineradoras, a Arceló, que foi de Itatiaio Sul, e a Vale, que foi de Barão de Cocais. Eu lembro até hoje. Eu cheguei em casa, por volta de meia-noite, alguma coisa assim, e já havia uma intenção de elevar o nível dessas barragens para nível 2. e aí essas pessoas comunicavam à agência nacional e assim foi. Sei que... Eu tenho dois telefones. Eu tenho um que é particular e outro que ele é funcional do serviço. No meu telefone particular me liga o rapaz da Vale falando, Coronel, eu vou acionar a sirene agora. Quando ele me ligou, o outro telefone, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o outro telefone tocou o rapaz da Arceló. Eu vou acionar a sirene aqui em Itatiaio Sul. Eu falei assim, não tem cabimento. A coincidência ser tão grande. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí, eu falei, é a decisão da empresa? É. É a decisão da empresa que se acione a sirene. Se a decisão é da empresa, ele que é o competente para isso, que se faça. Imediatamente, duas horas da madrugada, eu fui para Itatiaio Sul recepcionar aquele monte de gente na praça, com cachorro, com criança no colo, com colchão, com tudo. e eu mandei o Major Eduardo para Barão de Cocais, para ir para lá. Infelizmente, esse acionamento, ele é feito único e exclusivo pelo empreendedor. Às vezes, quando eles têm uma... eles demonstram que essa barragem, ela poderá ter um aumento de nível, se a gente tiver tempo, a gente convoca a Agência Nacional de Mineração para que eles façam questionamentos técnicos, porque eles têm competência para isso, o porquê desse acionamento, o porquê desse fator de segurança, o que foi alterado, o que foi... o fator prepoderante para eles mudarem o nível. Há uma hora atrás era nível 1, agora já virou nível 2. Por que isso aconteceu? Quando a gente tem tempo, a gente convoca uma reunião e o pessoal da Agência Nacional fazem isso muito bem. Eles rebatem, perguntam, só que a empresa não tem obrigatoriedade nenhuma de fazer isso. Eu posso receber uma ligação aqui, agora, da Vale, me falando que uma outra barragem, ela passou para nível 3. E aí, imediatamente, eu tenho que abandonar a reunião e adotar as providências para aquelas pessoas que ali estão. Então, infelizmente, é assim que funciona. Presidente Coronel, dentro disso que o senhor está dizendo, se o presidente me permitir... Com a palavra o deputado Cássio Aras. Muito obrigado, presidente Sargento Rodrigues, colegas. Esses acionamentos constantes que estão sendo relatados pelo senhor nos últimos dias, após a barragem de Brumadinho, antes da barragem de Brumadinho, não existia essa incidência de acionamento das sirenes e acionamento do plano de procedimentos. O senhor acredita esse aumento na frequência de acionamento das sirenes por precaução excessiva das empresas, por medo de punição caso aconteça algum rompimento, isso tudo sem fundamento técnico, o senhor está querendo dizer. É isso? É, eu não tenho como atestar porque eu não sou técnico, mas eu acredito que em função da tragédia em Brumadinho, nenhuma empresa quer novamente ter 300, 200, 100, mesmo que seja um óbito. Então eu entendo que é uma forma de prevenção e nesse sentido eu concordo com essa ação, é muito melhor que nós retiremos essas pessoas daquele local, uma vez que não se tem certeza de uma estabilidade de barragem. Então a gente, fazendo isso, a gente preserva a vida daquelas pessoas mesmo trazendo um transtorno inimaginável igual a V. Exª explicou. Uma questão socioeconômica, uma questão de turismo de uma cidade igual Macacos, de uma questão de visita de pessoas igual Barão de Cocais. A gente sabe que isso, a consequência, ela é muito grande. Acredito que até hoje não conseguimos medir em questão financeira o que isso trouxe para cada município. Mas deixando bem claro, antes do episódio Brumadinho, não existia essa incidência de acionamento de silêncio. Ok. Bom, as questionamentos do deputado Castro são pertinentes, mas me preocupa ainda, deputado Castro, é a fala da deputada Beatriz Serqueira, que até que ponto, qual o intuito que a Vale não tenha agido assim, com todo esse, com toda essa possibilidade aqui que já foram colocadas pela deputada Beatriz Serqueira, ou seja, afastar o pessoal dessa área, desvalorizar a região, submeter mais uma vez ao controle da geração de emprego e renda sob um domínio maior ainda da mineradora, isso eu falo que nos preocupa muito. Agora a fala do senhor nos traz aqui o dever de aperfeiçoar a legislação. Nós temos que dar a defesa civil ao corpo de bombeiros militar e à SEMAD, que são os órgãos nossos estaduais que estão interligados nesse sistema, a um poder de fiscalização, de cobrança, de exigência de laudos de documentos, porque ficou a bel prazer. pelo que o senhor colocou e fica a bel prazer. Nós vamos elevar do nível 1 para 2, 2 para 3. De que forma? Foi feito um estudo prévio, houve um laudo, e o laudo é confiável, porque o que nós sabemos aí da relação da Tuvisud com a Vale já é de domínio público. Então, eu queria agradecer ao senhor por enquanto, para a gente poder, para a gente possa ouvir aqui os nossos também convidados. A presidência vai convidar a fazer uso da palavra, o senhor Eduardo Armonte, representante do Fórum Social dos Trabalhadores Diretos e Terceirizados da Vale atingidos pelo rompimento da barragem do Código do Feijão. Inicialmente, o senhor disporá inicialmente de 10 minutos para fazer a primeira explanação do senhor. Bom, obrigado. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui representando os companheiros de, principalmente, os sindicatos que trabalhavam com terceirizados lá na mina de Correio do Feijão. Sindicato do Rodoviário de Brumadinho, Sindicato dos Vigilantes, Sindicato da Constituição Pesada, Sindicato da Constituição Civil, Sindicato da Alimentação, Trabalhadores de Alimentação que trabalhavam lá no refeitório, a FETICOM, que é a Federação Distrativa, faltou alguém, e Sindicato de Aceio. Esses companheiros têm participado junto com os companheiros do Metabase desde o processo do rompimento numa tentativa hercúlea de atuar de forma diferente do que foi em Mariana. Mariana, eu participei lá do processo, Sindicato da Constituição Pesada, que é o sindicato que eu sou ligado, ele é o sindicato das barragens, é o trabalhador que trabalha em barragens no Estado todo, então nós estamos todas elas com empresas ligadas a nós, infelizmente, em algumas, nós estamos com empresas que não são propriamente de barragens, são empresas que não têm expertise para barragens, o que aumenta o risco. Bom, então nós tentamos atuar de forma diferente do que foi em Mariana. A história, eu vou tentar contar a história rápido, é meio complicado, mas a história da Vale e da questão das barragens da Vale, mais diretamente, ela vem de muito tempo, porque a gente poderia ir lá atrás na história da Vale, mas vamos pegar de 2009 para cá. Em 2009, a Vale fez um estudo formal, técnico, e a Vale gasta muito dinheiro com estudos, gasta uma nota com os estudos técnicos dela. Em 2009, ela fez um estudo técnico sobre a desativação e o descomissionamento das barragens e a política da empresa de aproveitamento desses rejeitos em outras áreas, transformar o rejeito em produto da construção civil, etc., etc. Fez um estudo detalhado disso para o país inteiro. Chegou a uma série de conclusões e não aplicou. Aí veio o rompimento logo depois, em 2015. vem o rompimento da barragem de Fundão e Mariana. E é uma coisa importante, que a deputada Beatriz estava lá desde o primeiro dia, a gente teve vários eventos lá do Ministério Público. Em 2015, o mais incrível é que a empresa que fazia o altiamento da barragem da Vale em Fundão era uma empresa que não era de engenharia. que não tinha registro no CREA, que não tinha registro em nenhuma expertise ou objetivo sobre a... Isso está no relatório do Ministério do Trabalho, para quem quiser ver, no relatório de 2015, e essa empresa simplesmente não foi nem acionada. Era uma empresa de logística, de aluguel de carro, que fazia o altiamento de barragem lá. Agora, aqui, em Brumadinho, a primeira coisa que a gente fez, além de entrar com a ação junto com o Ministério Público para bloquear o dinheiro, foi tentar identificar todas as empresas, porque nós identificamos até agora 29 empresas terceirizadas lá, mas eu desconfio que tem mais, porque o que o Major colocou aqui é o mesmo drama que a gente está vivendo. A gente não sabe exatamente quantas pessoas estavam lá, detalhadamente, a gente não sabe quantas empresas estavam lá, os contratos não são fornecidos, a expertise e objetivamente o acompanhamento de cada uma dessas empresas não é fornecido, e não é fornecido nem para o sindicato, não, nem para a Defesa Civil, nem para o Ministério Público, nem para ninguém. Eles simplesmente tratam essa questão de uma forma, como um poder absoluto mesmo, sobre não só o território, controle do território, que eles sequestram o território, não permitem a entrada dos sindicatos nos locais de trabalho, não permitem a fiscalização dos sindicatos no local de trabalho, colocam um processo de divulgação na mídia, genérico, genérico e genérico, e objetivamente não entra nos detalhes da questão. Uma pergunta que foi feita para o Major, para poder resumir, qual que foi o motivo do rompimento? Eu assisti alguns depoimentos aqui, mas uma coisa para mim está clara, depois da fala do coronel ali, eu fico, ele teve muito cuidado para não falar, mas eu tenho menos cuidado que ele para falar sobre essa questão, eu tenho menos responsabilidade, então eu posso dizer, porque efetivamente, a instalação física da planta, a instalação física do refeitório, eu posso dizer que deu tudo certo, se rompesse, ia matar 500 pessoas, objetivamente, ninguém consegue fugir de um lugar com 30, 40 segundos para sair de um rompimento, você pega o mapa da Vale, a pergunta foi feita, o lugar onde derramou a lama foi exatamente, exatamente, era onde estavam as pessoas, então objetivamente, a planta industrial da Vale foi feita de uma forma que ela assumiu o risco efetivo de matar aquelas pessoas, e ela sabia disso, e ela sabia disso, porque nos estudos dela, desde outro estudo de 2016, que foi falado aqui pelo doutor imediato, do Ministério Público, em 2016, eles avaliam barragem por barragem e chegam à conclusão que existia possibilidade, em caso de rompimento, de matar 500 pessoas, e fazem um provisionamento ou uma previsão de 2 milhões e 600 mil dólares por vida, ao invés de pegar o dinheiro que tinha para isso e aplicar no sentido de reformar a planta, de tirar o refeitório, de monitorar a barragem. As empresas, gente, que nós temos lá, a gente consegue mais informação com elas do que com a Vale. Tem duas empresas nessa área de resgate, tem a Resgate, que é importante, vocês ouviram, que trabalhou com os treinamentos e a Previne, que é uma empresa que trabalhou com previsão de segurança, etc. Eu conversei com eles. A lógica que eles têm é exatamente essa, era impossível, tendo em vista um rompimento, salvar as pessoas que estavam naquelas áreas ali. Impossível, objetivamente. E mais do que isso, as informações como disse a deputada, que vem da população e dos trabalhadores, é que a Vale foi alertada anteriormente pelos trabalhadores. Logo o que rompeu, nós fizemos uma assembleia lá, foi nós e o Ministério Público, junto com o Ministério Público. Nós conversamos com o Ministério Público e resolvemos tomar depoimento, através do Ministério Público, de todo mundo, para evitar que... Só que as pessoas estavam tão chocadas que os 30 depoimentos têm muita lamentação, muita confusão, mas tem três depoimentos lá no Ministério Público do Trabalho, que apontam que os trabalhadores sabiam que estava com excesso de água, identificaram, avisaram a Vale, questionaram a questão do refeitório, da localização do refeitório, sabiam que estava explodindo, porque sentiam as explosões e ouviam a explosão naquele momento. O relatório da tal da Tuvisud aponta que não podia ter explosão na área, perto da barragem. Os trabalhadores reportam que houve explosões. O companheiro do Ministério Público, do trabalho que teve aqui, reportou que houve explosões antes, durante e até depois, porque depois que você instalou, você tem que detonar, não tem como voltar atrás. Então, o plano efetivo e todo esse quadro leva ao seguinte, o resultado só podia ser esse, não tem outro resultado. 300 mortes com uma área industrial completamente devastada, é uma área industrial operacional completamente devastada, inclusive a área que a gente chama na área do movimento sindical de acidente de trabalho. Nós a chamamos acidente de trabalho porque ele é, tem origem no processo de trabalho, ele tem origem na forma como a empresa faz a sua operação. Não que seja um acidente não criminoso, é um acidente criminoso, mas, objetivamente, como... Sr. Eduardo, mas o senhor pode ficar tranquilo, que a nossa convicção é que a Vale é responsável de uma tragédia criminosa. Pois é, o problema é que a deputada falou um negócio seguinte, é que nós temos mais 40 barragens sem ser só da Vale na mesma situação, eu não estou desviando do assunto aqui, não, mas, objetivamente, tem barragens que as pessoas nem sabem, nem se... A barragem da MMX, que está em recuperação judicial, está completamente abandonada, a outra lá de postos de caudas de urânio, está abandonada, e uma série de outras barragens. Nós temos bombas armadas junto da população para explodir a qualquer momento, e eu não queria estar na... na... na camisa nos companheiros da Defesa Civil, porque cada... se ocorrer de novo, fica aquele negócio, pô, mas não tinha como prever? Tinha. Tinha como prever, objetivamente, no caso da Vale, ela assumiu o risco e agora ela continua na linha dela, que é, ela assumiu o risco do crime, o crime aconteceu, as pessoas morreram, devastou o meio ambiente, o povo chama de Vale do Rio Doce, mas eu já tirei, a Vale tirou o Rio Doce, porque ela acabou com o Rio Doce, agora acabou com o Paraopeba também. Ela está fazendo agora dois outros, na minha visão, dois outros crimes, obstrução da justiça, porque ela simplesmente se nega a intergar as informações que o coronel falou aqui, alguém imagina que as informações que da... dos relatórios de ponto, etc., da Vale, ficava num servidorzinho, lá na sede, tudo fica na nuvem. A Vale tem uma estrutura de informática das mais sofisticadas do país. Tudo fica na nuvem. O servidor é só para utilizar, para imprimir os processos. Não tem as informações, não há, disse que perdeu lá com o servidor que estava no local. Não tem as informações sobre as pessoas, porque disse que não tinha como controlar as pessoas. Quando ela informa na RAIS, 1.200 pessoas estariam lotadas naquela região, na RAIS-CAGED, até levantado pelo próprio Ministério Público, mas, quando você vai chegar, você chega em 600, 400, 500, você não consegue chegar no volume total. E omite as informações sobre as empresas terceirizadas, cria constrangimento junto à população, às pessoas que estão hoje vitimadas, os parênteses, no sentido de forçar e acelerar o processo de indenização para indenizar pelo menor preço, pelo menor custo. Isso é o crime de assédio. Ela continua praticando essas políticas e, felizmente, a gente conseguiu, dessa vez, eu acho até por causa da violência que foi esse crime, manter unificado a maioria, ou quase 90% dos sindicatos, junto com o Ministério Público, numa ação na Quinta Vara Cívica que nós estamos querendo buscar a negociação. Com a Vale, buscar uma definição de indenização e tal. O que nós fizemos? Nós entramos com a ação lá, bloqueou 800 milhões, além dos 800 do Ministério Público, para indenizar os trabalhadores. Fizemos a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que aceitou a denúncia e vai ter uma reunião na Jamaica, no dia 9, para discutir e definir a posição sobre a questão da Vale do Rio Doce. Por quê? Desculpe, não tem o Rio Doce. Por quê? Porque a Comissão Interamericana aceitou a denúncia porque nós já fizemos, desde a Samarco, uma denúncia na OCDE, famosa OCDE, que tem uma série de regras para as empresas pertencerem ao OCDE, inclusive, aceitar negociar com os sindicatos, aceitar a fiscalização nos locais de trabalho, isso tudo está na regra da OCDE, tudo o que ela não faz. Fizemos a denúncia, vai para a Comissão de Direitos Humanos também da Interamericana de Direitos Humanos. E vamos entrar com uma ação aqui, até amanhã, junto com o Ministério Público, e vamos entrar também no exterior com ações contra a Vale. Agora, o importante que eu acho que era a gente pegar, era as questões, além do explosivo, além das denúncias, descumprimento de normas, política industrial claramente focada no menor preço, no lucro excessivo. A Vale reduziu de Mariana para cá o investimento em segurança, de R$ 359 milhões para R$ 207 milhões. Reduziu o investimento. É um negócio maluco, porque tinha acontecido... Pois não. A deputada está perguntando, está pedindo para você repetir os valores que você citou. R$ 259 milhões foi o investimento. Está no balanço da Vale. foi R$ 359 milhões e foi para R$ 207 milhões no investimento, agora, no ano passado. O lucro dela, ela tinha uma previsão de distribuição de lucro mínima por uma sociedade anônima, ela pode distribuir, no mínimo, ela tem que distribuir 25% do lucro. Reduzindo a área de investimento de segurança e mais, reduzindo uma série de outras coisas, ela passou a distribuição de lucro dela, de dividendos para os acionistas, para 66% do lucro líquido. Quer dizer, não é por falta de dinheiro, não é por falta de tecnologia, não é por falta de expertise, capacidade. Objetivamente, tudo só leva a isso. Você reduz o investimento de segurança, você sequestra o território, não tem fiscalização do Estado, não tem, nenhuma, zero, de ninguém. A última fiscalização do Ministério do Trabalho sobre a barragem de Corrego do Feijão, do complexo, foi em 2008. Você vai falar mal do pessoal do Ministério do Trabalho, eles não conseguem. Meia dúzia de pessoas para fiscalizar a questão de trabalho. DNPM, mesma coisa. Então, não existe legislação. E a empresa? Nada em dinheiro e distribui 66% do que apura no território, que tira de Minas Gerais e do Pará, porque a situação no Pará é igualzinha aqui. É igualzinha aqui. Não é muito diferente do que aqui, não. pega esse dinheiro, distribui para os investidores internacionais, para os grandes bancos internacionais, 66% do lucro líquido, não coloca nada em investimento e depois vem falar que é uma empresa or. O mais incrível disso tudo, na nossa opinião, é a questão da indústria do papel. Tem uma indústria do papel que é o seguinte, eles têm ISO 9000, é uma beleza, todas as certificações possíveis e imagináveis, eles têm. Entendeu? Como é que se faz isso? Como é que se consegue certificações depois de... Aí você vai entender a Tuvisud. A Tuvisud é uma empresa que foi discredenciada pelas Nações Unidas como empresa certificadora para a área de sustentabilidade, porque ela dava a certificação ao bel prazer dela. Isso está no relatório das Nações Unidas. ou seja, pagou, levou. É assim que a Vale funciona. E essas outras empresas aqui que você vão... Eu trouxe um relatório aqui com todas as informações que a gente fez sobre... até agora. Essas informações das terceirizadas, etc., é a mesma situação. É a compra, é a lógica do lucro fácil, rápido, o maior possível, sem nenhum escrúpulo com a vida humana, com as condições de trabalho das pessoas. Um trabalhador terceirizado ganha metade do que ganha um trabalhador da Vale, não tem participação nos resultados, não tem uma série de coisas, e ela continua aplicando a lógica da terceirização, chegando ao ponto de ter, numa barragem, 29, numa planta, 29 empresas terceirizadas, concorrendo com o salário mais baixo dos funcionários da Vale. Esse é o escopo geral em termos de situação da Vale do Rio Doce. O que eu gostaria de chamar a atenção da CPI, que eu acho que era importante vocês levantarem, é que nós tentamos em Mariana e tentamos de novo aqui, pedimos formalmente aos órgãos oficiais que gerenciam a área de engenharia, todas as informações acerca das empresas de engenharia que estão lá, vocês não conseguem. O CREA não fornece, o Ministério do Trabalho não tem, o Sindicato dos Engenheiros, coitado, não sabe, não fornece o quê? A relação das empresas com a expertise e o ART específico de cada uma. Porque quando você contrata, se o senhor for fazer uma mudança, uma reforma no seu telhado, tem um engenheiro que vai lá e assina o ART para fazer a obra. O senhor imagina uma barragem com cento e tantos metros de altura, 11 milhões de metros cúbicos de material para ser rompido em cima de uma população que está a segundos, que deve ter algum critério técnico para essa empresa ser contratada por uma empresa como a Vale dos Doces, que, segundo o presidente dela, é um diamante. Não há nenhum lugar que me demonstre que essas empresas que estão aqui, são todas elas, inclusive a Tuvisud, que não tem expertise. A Tuvisud, na Europa, ela dá certificado para remédio e para alimento. ela não tem nada sobre engenharia. Ela só tem sobre engenharia aqui, porque ela comprou uma empresa de engenharia do Brasil e passou a funcionar dessa forma. Então, essa lógica da indústria do papel, das certificações, etc., é outro drama, porque você vai chegar em todas as outras barragens, todas elas, e vai falar assim, qual é a empresa que está ali fazer o nalteamento? Ela teve experiência antes de nalteamento? Ninguém sabe. Ah, mas ela tem um engenheiro que já trabalhou em barragem? Ninguém sabe. Ninguém, vocês têm alguma informação? Ninguém sabe. E ela pode, pela lógica da lei de terceirização, terceirizar tudo na atividade de fim dela. Sr. Eduardo, para concluir, o senhor já tem 21 minutos. Eu vou concluir para aqui, porque, objetivamente, eu acho que as questões estão muito claras, eu gostaria só de deixar um pedido à CPI, que é um pedido dos companheiros lá dos desaparecidos, que eles não gostam que chamem desaparecidos, porque, segundo eles, eles estão ali. Eles não estão identificados, mas eles estão ali, eles não são desaparecidos. no sentido de que a gente coloque para a empresa Vale, porque ela é responsável por isso, que invista tudo e qualquer coisa até buscar o último que está ali dentro. Isso é uma questão fundamental, porque o drama das famílias dos não identificados ou desaparecidos é potencialmente muito superior do que, inclusive, os que foram mortos e foram identificados rapidamente. As famílias estão perdidas, estão chocadas, e é importante que isso seja cobrado no sentido de a gente manter essa luta viva. Obrigado. Muito obrigado, senhor Eduardo. A presidência passa a palavra ao senhor Luciano Ricardo de Magalhães Pereira, representando os sindicatos trabalhadores nas indústrias de extração mineral e de pesquisa, prospecção, extração e beneficiamento de ferro e metais básicos e demais minerais metálicos e não metálicos de Brumadinho. Meta base. O senhor tem a palavra. Eu cumprimento os ilustres deputados, senhora deputada, trabalhadores, trabalhadoras e entidades aqui presentes. Eu acho que nós poderíamos dividir essa discussão que se faz aqui em dois momentos, talvez dois grandes temas. A conduta da Vale pré-rompimento e a conduta da Vale pós-rompimento. Em relação a esse primeiro tema, ele tem sido enormemente explorado pela imprensa, pelos órgãos de fiscalização, pelo poder público em geral e já há, me parece, até aqui na fala dos ilustres deputados eu percebo isso, uma conclusão de que houve, por parte da Vale, uma opção criminosa pelo lucro em detrimento das vidas. Quer dizer, não há dúvida de que a conduta da empresa que levou a esse acidente criminoso, ela foi pautada pela sua opção exclusiva, não é nem opção preferencial, é opção exclusiva pelo lucro em detrimento de qualquer outro valor, inclusive o valor da vida. Inclusive. Eu, e, portanto, eu gostaria de concentrar a minha fala na conduta da Vale pós-rompimento, que tem sido pouco discutida e eu percebo o interesse e a dedicação dessa comissão em conseguir jogar luzes sobre esse episódio no que concerne a conduta que a Vale tem tido desde o dia do rompimento da barragem. Mas, antes de entrar nesse tema, eu me permito fazer somente uma observação em relação à afirmação que o coronel Godinho fez, que me parece muito importante, que diz respeito a esse primeiro momento pré-rompimento, de que, quando, do rompimento da barragem, os trabalhadores que estavam naquele local, eles tiveram, basicamente, duas possibilidades de fuga. Aqueles que correram em linha reta morreram e os que subiram morreram. Se eu compreendi bem a fala do coronel, é isso. eu gostaria de reforçar essa afirmação do coronel, mas, com outras palavras, que estão, e essa afirmação que eu faço, ela pode ser confirmada pelo depoimento de inúmeros trabalhadores sobreviventes que estavam presentes no dia do rompimento. No momento do rompimento da barragem, quem seguiu a orientação da Vale morreu. quem desobedeceu a orientação da empresa se salvou. E essa afirmação, ela se sustenta no depoimento de inúmeros trabalhadores, sejam nas assembleias que os sindicatos têm realizado com os trabalhadores e os familiares das vítimas, sejam em depoimentos formais que esses trabalhadores prestaram ao Ministério Público do Trabalho. E tem uma informação que na fala desses trabalhadores é unânime, de que eles não tinham tido nenhum tipo de orientação, de formação, de curso para enfrentar uma situação de rompimento como aquela. Numa única vez, ao final do ano de 2018, salvo engano, novembro, esses trabalhadores foram convocados para uma simulação de rompimento da barragem e, nessa simulação, a empresa indicou as rotas de fuga para esses trabalhadores. Os trabalhadores que seguiram a rota de fuga, que saiam do restaurante e iam em direção ao ponto de encontro, foram todos alcançados pela lama e todos morreram. Os trabalhadores que não seguiram a rota de fuga e subiram o morro foram os que conseguiram sobreviver. Essa informação, ela, me parece, tem sido pouco explorada ou pouco percebida pela maioria das pessoas, porque isso agrava a condição do crime cometido no rompimento da barragem. Quer dizer, não se trata só de uma opção pelo lucro acima do valor da vida, se trata de uma negligência absoluta com a vida desses trabalhadores. Esses trabalhadores, eles foram deixados numa situação de total abandono para serem submetidos ao rompimento dessa barragem e nem mesmo as precárias orientações que eles receberam dariam a eles a chance de fugir dessa tragédia. Quer dizer, eles foram encaminhados para a morte pela empresa. Mas, eu não quero me alongar nessa discussão que eu acho que já está sendo bastante explorada. Eu acho que é muito importante que nós possamos compreender como tem sido a conduta da Vale pós-rompimento. A deputada Beatriz Serqueira afirmou, e eu quero reforçar essa afirmação, de que a Vale tem uma grande preocupação com a sua imagem. salta aos olhos que a maior preocupação da empresa pós-rompimento da barragem é com a sua imagem. Não é outra preocupação. E essa grande preocupação da Vale com a sua imagem, mais uma vez, está ligado a aspectos de mercado. não é por outra razão também que, no dia seguinte ao rompimento da barragem, o valor da ação da Vale caiu de R$ 56,00 para R$ 41,00. E hoje, no dia de hoje, já está em R$ 53,00. Quer dizer, a ação da Vale já está retornando aos patamares em que ela estava no dia do rompimento da barragem. Portanto, a estratégia da empresa está sendo muito bem-sucedida. A preocupação que a Vale tem de preservar sua imagem perante o mercado e de se mostrar um empreendimento viável tem sido alcançada com pleno êxito por parte da empresa. O segundo objetivo da Vale, e é sobre esse que eu quero discutir mais, é economizar com as indenizações. Esse me parece que é o único objetivo, depois de defender sua própria imagem, que a Vale tem trabalhado com afinco para que possa atingir essa meta. Reduzir os valores das indenizações, dos custos que essa tragédia criminosa trouxe para a empresa. E, quando a gente fala em reduzir as indenizações, nós teríamos que ter um parâmetro. por que reduzir? O que seria um valor superior a esse que a Vale pretende pagar das indenizações? E quem nos responde isso é a própria Vale. Foi apreendido, porque a Vale não entregou esse documento espontaneamente e não entrega outros. Uma das práticas que a Vale tem tido é de sonegação de informação permanente, inclusive perante o juízo. a Vale tem um estudo de dezembro de 2016, logo após o rompimento da barragem de Mariana, em que ela precifica a vida dos trabalhadores que poderiam ser atingidos pelo hipotético rompimento de uma barragem. Nesse estudo, a Vale indica que o custo que a empresa teria com a indenização de uma vida seria de 2,6 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais. Esse parâmetro que a empresa utilizou, ela fala expressamente nesse estudo que esse valor é muito superior à prática da justiça no Brasil, em termos de julgamentos de indenizações. Ainda que nós não tenhamos na justiça brasileira nenhum caso que possa se equiparar a essa ocorrência e que poderia servir de parâmetro para um eventual julgamento. Mas, de qualquer forma, é a própria Vale quem diz expressamente no seu estudo de que, considerando, eu vou me permitir ler esse trecho, considerando a política e valores da Vale nas quais a vida humana está em primeiro lugar, cabe destacar que os valores que vêm sendo arbitrados pela justiça brasileira são bastante reduzidos. Então, a Vale justifica esse arbitramento que ela faz no valor da vida em cerca de 10 milhões de reais na prática rebaixada de indenização que a justiça brasileira tem. E, como o Armand disse, ela assumiu o risco. Separou esse dinheiro e aqui eu estou falando exclusivamente provisionou esses valores para eventuais indenizações e aqui eu estou falando exclusivamente de indenizações de perda de vida humana, porque esse estudo fala de todas as indenizações. As indenizações devidas para o poder público, em relação ao tratamento de saúde para as pessoas, ao deslocamento das famílias da área, a indenização dos patrimônios públicos e privados perdidos com esse rompimento, enfim, ela põe preço em tudo. Chega a valores bilionários e chega, portanto, à conclusão de que sai mais barato correr o risco do rompimento da barragem do que adotar medidas de prevenção e segurança na área. O que iria, evidentemente, implicar em suspensão imediata das atividades de mineração na mina de córrego do feijão, o que ela não se dispôs a fazer. Um detalhe, em termos numéricos, que eu acho que é importante dizer, é que esse valor arbitrado pela empresa, de 2,6 milhões de dólares por vida perdida, representa menos do que um dia de lucro da empresa. Não estou falando de faturamento, não, estou falando de lucro. Ou seja, é 0,02%, cerca de 0,02% do lucro da empresa no ano. O que nos dá a noção da grandiosidade dos valores que a empresa lucra em relação aos valores indenizatórios que ela se propõe a fazer. Então, tendo, aceitando esse parâmetro que a própria Vale estabeleceu como um parâmetro válido para a indenização de vidas humanas, nós teríamos 10 milhões de reais para a indenização de cada vida perdida. O que a Vale fez desde o primeiro dia? Trabalhar no sentido de reduzir esses valores, usando algumas estratégias. a primeira delas, acordo individualizado de forma isolada com os familiares das vítimas. Essa estratégia da Vale, que vem sendo firmemente combatida pelos sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo próprio Ministério Público Estadual, ela, felizmente, não alcançou ainda um número elevado de familiares, mas já é possível perceber qual que é o nível de rebaixamento indenizatório com o qual a Vale está trabalhando. Quer dizer, ela, que no seu estudo entendeu que a indenização por perda de vida humana seria da ordem de 10 milhões, ela foi capaz de fechar um acordo com uma familiar de uma vítima por 300 mil reais. é aviltante perceber o nível em que esse objetivo de rebaixamento das indenizações por parte da empresa chega. E, na medida em que a empresa foi tendo dificuldade em firmar esses acordos individualmente com as famílias, aí ela buscou uma segunda estratégia, que foi a cooptação dos sindicatos dos trabalhadores. E, nesse processo de cooptação, a Vale propôs aos sindicatos, e são inúmeros os sindicatos que participaram dessa reunião com a Vale e que podem testemunhar acerca dessa iniciativa da empresa, a Vale disse expressamente que gostaria que os sindicatos atuassem como facilitadores junto aos familiares dos trabalhadores mortos, para que a Vale pudesse conduzir essa negociação e firmar esses acordos isolados com os familiares das vítimas. A grande maioria dos sindicatos não se sujeitaram a esse papel. Inclusive, por que é importante dizer que, quando essa proposta foi feita para os sindicatos, foi depois de uma tentativa mal sucedida de uma negociação com o Ministério Público do Trabalho perante o juízo do trabalho em Betim, em que a empresa fazia uma proposta rebaixada de acordo e o Ministério Público do Trabalho juntamente com os sindicatos se reuniram com os trabalhadores sobreviventes e com os familiares das vítimas, colocaram em discussão essa proposta da empresa, a proposta foi unanimemente rejeitada pelos trabalhadores sobreviventes e pelos familiares e foi construída uma proposta de acordo embasada no próprio estudo da Vale de que a negociação deveria partir desse patamar de indenização de 10 milhões que a própria empresa tinha reconhecido no seu estudo. Quando essa resposta foi dada à empresa em audiência a empresa rechaçou qualquer possibilidade de negociação a negociação não avançou mais a empresa não se dispôs a sentar novamente com o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos perante o juiz e passou a trabalhar na perspectiva de construir esses acordos rebaixados com essa mesma proposta trazendo os sindicatos como ela mesmo disse como facilitadores para a realização desses acordos com os familiares. os sindicatos que fazem parte desse fórum sindical que ao lado do Ministério Público move a ação civil pública e uma ação civil coletiva perante a Justiça do Trabalho em Betim rejeitaram essa proposta da empresa e disseram que como não poderia deixar de ser que essa proposta já tinha sido rejeitada pelos sindicatos pelo Ministério Público e pelos familiares e trabalhadores sobreviventes e que portanto nós estaríamos dispostos a retomar a negociação em outro patamar perante a Justiça diante dessa recusa dos sindicatos de atuarem como facilitadores o que que a empresa faz? A empresa elege alguns sindicatos até o momento apenas dois elege alguns sindicatos que digamos são mais dóceis aos interesses da empresa e que se dispõe a atuar como facilitadores e firma um acordo com esses sindicatos para que se pague uma indenização aos familiares dos trabalhadores mortos naquelas bases em que ela vinha propondo e aqui eu devo até fazer justiça que a empresa de lá para cá melhorou a proposta dela pelo menos umas três vezes continua sendo uma proposta aviltante rebaixada mas a resistência dos trabalhadores dos familiares dos sindicatos do ministério público do trabalho já trouxe essa mudança de postura da empresa e ela própria reviu propostas que ela já tinha apresentado como proposta final essa proposta que tem sido divulgada pela própria empresa de por exemplo em relação aos danos morais indenizar cada familiar pai mãe cônjuge filho em 300 mil reais e vai reduzindo os valores para os irmãos essa proposta foi alterada depois da assinatura do acordo com os sindicatos agora há cerca de dois dias atrás aliás hoje é segunda-feira foi na sexta-feira na sexta-feira a empresa divulgou que teria aumentado esse valor de indenização por danos morais de 300 mil para 500 mil reais isso depois de assinar com os sindicatos dois sindicatos e aqui eu me permito falar o nome deles que é o Sintramonte e o Metabase BH que são sindicatos que não detêm a representação dos trabalhadores da Vale que se encontravam no dia do acidente a questão é de tal gravidade que essa denúncia está sendo levada ao judiciário inclusive por ação de indícios de crime contra a organização do trabalho e de crime de falsidade ideológica porque o que a Vale fez foi eleger os seus sindicatos preferenciais que não detêm a representação desses trabalhadores um deles que é o sindicato Metabase Belo Horizonte ele sequer tem a sua base territorial alcançando o município de Brumadinho ou seja são sindicatos absolutamente estranhos a realidade desses trabalhadores em Brumadinho que se permitiram assinar um acordo aviltante com a empresa para que seja levado aos familiares para tentar convencer os familiares de que esse acordo deve ser assinado e digamos repararia de forma justa os danos sofridos por essas famílias e tem um aspecto que também demonstra a a maneira como a empresa se conduz nesses momentos posteriores ao rompimento da barragem que é o fato de que consta expressamente desse acordo assinado pela empresa com os sindicatos de que a empresa se incumbirá de pagar os honorários advocatícios dos advogados dos sindicatos ou seja há inclusive um patrocínio financeiro por parte da empresa para que os sindicatos possam servir como facilitadores na condução dessa negociação eu gostaria de deixar essas informações aqui na comissão em forma de denúncia para que a CPI pudesse também ter acesso a essa documentação que já foi apresentada pela empresa inclusive no judiciário e a empresa está firmando já acordos com familiares com base nesses acordos fraudulentos firmados com os sindicatos e tentando com isso atingir esse seu segundo objetivo que é o de rebaixamento das indenizações de economizar com o acidente porque na verdade todo esse valor provisionado que a empresa tinha com base nos seus estudos para fazer frente às despesas e às indenizações advindas desse cumprimento da barragem cada valor que ela provisionou e que ela reduzir isso vai se converter em lucro para a empresa Sr. Luciano para concluir o senhor já tem 23 minutos de fala pois não concluindo tem uma uma um segundo aspecto da conduta da Vale que eu acho que é muito importante ressaltar de que é o seguinte a Vale tem uma fala pública voltada à preservação da imagem da empresa que contrasta com a sua prática belicosa porque a fala pública da Vale desde o início é de que a empresa irá espontaneamente assumir a responsabilidade pelo ocidente indenizar as vítimas adotar todas as medidas emergenciais necessárias para reduzir o sofrimento dessas famílias desses trabalhadores e que ela vai buscar através de acordos justos muito acima do que a legislação brasileira estabelece isso são palavras da própria Vale sem resolver essas questões sem a necessidade de acesso ao judiciário e a prática da Vale é usar as brechas que a lei dá a ela para não assumir a responsabilidade por essa tragédia e eternizar as ações judiciais e eu vou ficar aqui só num exemplo a Vale contestou todos os pedidos da ação movida pelo Ministério Público do Trabalho e pelos sindicatos de reparação ela só se sentou para negociar a adoção de medidas medidas emergenciais isso na semana seguinte ao rompimento da barragem depois que o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Betim concedeu uma liminar estabelecendo o bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões de reais da Vale e determinando a adoção de uma série de medidas por parte da empresa e assim mesmo a prática da Vale tem sido dificultar o atendimento dessas liminares do juízo e não se comprometer com os compromissos formalmente assumidos por ela dentro desse processo o Ministério Público do Trabalho está denunciando a Quinta Vara do Trabalho de Betim o descumprimento por parte da Vale de uma série de obrigações que ela mesma assumiu dentro do processo ou que foram frutos da liminar concedida pelo juízo em função das inúmeras denúncias que nós temos recebidos por parte dos trabalhadores sobreviventes ou dos familiares das vítimas de uma conduta procrastinatória da empresa em relação ao cumprimento dessas obrigações ou até mesmo a recusa de adoção dessas medidas tais como concessão de acesso à saúde ao tratamento de saúde por parte dos familiares enfim são inúmeras as denúncias que chegam até nós de que nem mesmo aquelas obrigações às quais a empresa está vinculada por força de liminar judicial estão sendo cumpridas hoje pela Vale um dos aspectos que já foi levantado aqui pelo Armou que eu acho que é importante registrar também da conduta da Vale pós rompimento é que a Vale tem agido como se Estado fosse é como se não existisse poder público nesse país o que a Vale faz chega ao ponto na condução da vida das pessoas que foram atingidas por essa tragédia chega ao ponto por exemplo de determinar quais estradas podem ser utilizadas ou não pelos moradores da região dizer quem pode entrar ou sair daquela localidade e impedir o acesso de famílias às suas próprias casas quer dizer nós estamos numa situação em que a Vale além de não assumir a responsabilidade sobre os danos causados trabalhar no sentido de economizar ao máximo com as indenizações devidas ainda age como se fosse Estado interferindo inclusive na liberdade de ir e vir dos moradores bom eu vou ficar por aqui teria uma série de pontos que poderiam ser melhor explorados mas eu fico à disposição dos deputados e da deputada para responder eventualmente alguma questão obrigado senhor Luciano Ricardo a presidência passa a palavra ao relator deputado André aqui então a senhora tem a palavra bem algumas questões já foram aqui abordadas pelo Arbon pelo Luciano mas eu vou talvez aqui em alguns casos você pudesse talvez detalhar primeiro com relação ao fórum sindical como que está a dinâmica de funcionamento do fórum sindical dos trabalhadores diretos e terceirizados e como que o fórum está participando dos processos movidos pelo Ministério Público do Trabalho contra a Vale e também o Grupo Especial de Atuação Finalística do Ministério Público do Trabalho é um pouco essa dinâmica mais organizativa e mesmo do ponto de vista formal uma questão mais geral já foi dito aqui uma das preocupações nossas exatamente com a questão da reparação em todos os níveis eu sempre abro um parêntese vida humana perdida não se repara a gente tem que ter muito cuidado com esse termo qual a reparação justa e desejável a desejável infelizmente é impossível nesse momento agora do ponto de vista trabalhista vocês colocaram essa inclusive esse comportamento da Vale houve a monetização da vida humana lá do risco e depois ela recua de 10 milhões para 300 mil como base de acordo nós temos a interferência também da reforma trabalhista que estabelece aquele valor de 50 mil reais então eu queria saber quais parâmetros que vocês consideram nesse momento adequados nesse nesse debate e da mesma forma o Luciano mencionou que mesmo algumas medidas obrigatórias que a Vale teria que cumprir nesse momento ela não cumpre eu queria que você especificasse um pouco mais quais seriam essas medidas que a Vale nesse momento estaria descumprindo uma outra questão entrando mais no fato no crime na tragédia em si nós vimos aqui a defesa civil foi muito clara nesse sentido a dificuldade de informações e o Armand também mencionou então é só para reforçar de fato vocês não tem de maneira precisa o número de trabalhadores que estavam trabalhando no dia na mina de feijão e na barragem no momento da ruptura essa é uma pergunta também importante para nós outra pergunta se chegou o movimento sindical ou no contato que vocês têm com os trabalhadores alguma reclamação alguma denúncia alguma intuição ou mesmo convicção de que aquela barragem estava numa condição instável ou seja se chegou ao movimento sindical ou mesmo através dos seus trabalhadores alguma inquietação com relação à dinâmica da barragem inclusive antes próximo nos dias antes se esse assunto muitas vezes de maneira informal nós temos às vezes informações aqui na CPI que era um assunto que de certa maneira circulava a outra questão é a diferenciação do terceirizado e o direto queria que vocês especificassem dificuldades hoje e facilidades se é que existe alguma facilidade nesse diálogo reparatório entre trabalhadores diretamente vinculados à Vale e os terceirizados se por parte dos trabalhadores qual avaliação que eles têm nós já tivemos aqui a opinião da defesa civil sobre treinamento sobre a discussão do plano de ação de emergência em relação aos trabalhadores nós já tivemos até o depoimento do próprio Luciano que parece que não foi tão preciso assim foi uma indicação equivocada se os trabalhadores ou os sindicatos participavam na formulação da política de prevenção de barragens da Vale se os sindicatos tinham algum canal inclusive a NR22 a norma reguladora das condições de trabalho em ambiente minerário coloca que as comissões internas de prevenção de acidentes deveriam participar no gerenciamento das atividades das empresas com vistas à segurança da saúde e trabalho se a mina do Correio do Feijão tinha uma CIPAMIN uma comissão interna se a Vale adota essa CIPAMIN e outra se vocês têm uma avaliação é da CIPAMIN e também da CIPAS quer dizer como que esse assunto da prevenção era ou não tratado pela empresa nós teríamos aqui outras perguntas muitas destas perguntas inclusive foram formuladas pelo deputado Celino Sintrocel que é membro suplente aqui da comissão ele está no trânsito da 381 que a gente sabe que muitas vezes ficamos horas ali então ele não pôde chegar se chegar ainda tem algumas perguntas a serem complementadas o deputado Celino inclusive fez muita questão da CPI ter esse contato direto também com a questão do mundo do trabalho o mundo sindical mas ele chegando ele terá oportunidade se não chegar as perguntas devidas serão encaminhadas para as entidades então são as perguntas iniciais que eu teria a formular poderia tanto Armand quanto Luciano qual dos senhores desejam fazer o da palavra vamos dividir aqui o senhor Eduardo Armand nós estamos em uma unidade insuportável começar pelo fim a partir da nova lei que foi aprovada aqui na assembleia recentemente e sancionada pelo governador que a lei de trabalho em barragens resolveu esse problema da questão da NR22 e da NR18 porque a NR18 ela atinge as empresas de construção e a NR22 as empresas de mineração e o que que até essa lei agora que vai começar espero uma mudança o que que acontecia cada empresa dessas 29 tinha sua CIP e a a Vale montava a sua dentro da lógica da NR18 só que como é a NR18 é uma específica para a construção ela vai desde construção básica de arruamento etc ela não é específica para a área de mineração ela é muito menos rígida então a terceirização das empresas da forma como estava colocada sem as normas a norma 22 a NR22 que é a de mineração ser aplicada também nas áreas de construção e o pátio rodoviário etc se não for aplicada a NR22 você fica com um grau mais débil de segurança do que deveria ter a partir de agora a gente espera a gente brigou para isso estar na lei disse claramente que tem que ser da mineração a gente espera que isso mude na prática lá tinha uma CIP para cada empresa isso é um problema porque na prática e com duas normas diferentes uma mais rígida uma menos rígida uma para mineração outra não para mineração essa é a situação não é só lá em geral e isso é uma briga longa nossa junto com os companheiros dos metabases a gente sempre quis que a área o processo de trabalho na empresa tivesse uma única comissão que é o que está na lógica da mineração só que quando uma empresa é de construção ela chega lá e a Vale usa o subterfúgio do processo de terceirização para não cumprir a própria norma dela e incluir os terceirizados na norma de segurança uma coisa importante como ficou essa questão do trabalho eu vou falar uma coisa aqui porque o lugar de falar é aqui a gente tem tido uma prática lá nesse grupo de falar as coisas ficar vermelho um dia para não ficar amarelo o resto da vida essa questão dos trabalhadores e a forma como a Vale se comporta em relação aos trabalhadores tanto dela quanto do terceirizado é uma forma só isso já caberia uma denúncia de crime contra a organização do trabalho para ter uma ideia logo após o rompimento depois do processo de entrada do processo lá em Betim todos os sindicatos juntos ela chamou individualmente cada sindicato separadamente e fez uma proposta eu estava na reunião então eu posso dizer isso porque eu fiz eu fiz questão de chamar a defensoria pública para ser minha testemunha ele estava também presente o que desagradou muito a Vale ele fez uma proposta para que todos os sindicatos fossem facilitadores da Vale ou seja que a gente os sindicatos dos trabalhadores ao invés de lutar pelos interesses dos trabalhadores passasse a ser o facilitador da Vale junto às vítimas entendeu a nossa posição foi clara a gente levou inclusive o ministério a defensoria pública abriu essa discussão clara junto ao ministério público e levamos outros sindicatos juntos para denunciar essa posição mas é essa a política dela ela compra tudo e acha que que isso é plenamente normal então a última eleição por exemplo do representante da Vale aconteceu logo após o rompimento porque a Vale tem um representante na no conselho eleito pelos trabalhadores ela formou e apoiou e ajudou a formar 19 chapas algumas não eram dela mas criou uma situação de pulverização do processo eleitoral e até hoje quem participou do processo eleitoral pede para verificar os votos não consegue porque o processo é todo interno é essa empresa é esse império a maior empresa de mineração do mundo que cria uma irresponsabilidade e que atua em relação aos sindicatos dessa forma nós estamos funcionando uma vez por semana a gente tem reuniões todo dia a gente troca informações o ministério público fez uma coisa que tem é todo só tem elogia fazer o grupo o GEAF criou um grupo aberto aqui de whatsapp dos sindicatos todos os sindicatos e das famílias das vítimas para trocar direto com todos os procuradores do ministério público então todas as informações que caem lá a gente tem aqui direto e nós botamos informações aqui eles recebem lá então se eu entrar aqui botar uma foto aqui vai cair dos familiares lá em Brumadinho esse tipo de ação de dar transparência de fazer a coisa acontecer é fundamental para enfrentar essa empresa e é isso que nós temos tentado no processo dos terceirizados a diferença é muito grande entre a situação dos terceirizados e dentro dos terceirizados tem situações diferentes por exemplo os companheiros que são como nós da área de construção e engenharia tem um patamar tem um piso etc o pessoal de asseio e conservação que embora seja de asseio e conservação executa atividades de engenharia embora não pudesse tem outro patamar de remuneração e é uma estratificação que vai do salário mínimo a um salário médio muito alto na Vale as questões das denúncias que o companheiro nós temos sim várias várias denúncias de que os trabalhadores sentiam o que estava acontecendo sabiam que estava minando água na base da barragem uma empresa que estava lá para fazer uma instalação de incêndio se você chamar a Vale aqui e falar assim o que a Raia Framax que é uma empresa de engenharia estava fazendo lá ela estava instalando esses splinters aqui tudo bonitinho mas ela estava na base da barragem colocando saco de areia colocando e ela não é empresa de barragem não tem nenhuma expertise para isso isso os companheiros da própria empresa nos reportam além dela outras empresas de engenharia que estão lá por exemplo vocês já ouviram falar de uma empresa que chama Sodexo a empresa de cartão cartão alimentação pois é ela criou uma empresa específica que chama Infra e passou a operar em todas as barragens a Sodexo agora é especialista em engenharia embora não tenha registro também no CREA e essa lógica é a mesma lógica que acontecia lá em Mariana é o menor preço a lógica central é o seguinte como eu pago o mínimo para ter o máximo de retirar o máximo do processo eu estou tentando assim não exagerar mas se vocês pegarem o que são essas empresas o conjunto delas aqui e falar assim uma empresa imaginar que um dos senhores fosse presidente de uma empresa com importância como a Vale vou contratar uma empresa para fazer gestão e avaliação monitoramento de barragens eu se fosse eu eu ia contratar uma puta empresa de engenharia ia botar lá uma empresa com expertise e tal aí não põe a Infra que é da Sodexo de cartão põe a Reframax que faz instalação de contra incêndio põe empresas e as outras que se eu pegar aqui e olhar as empresas que nós temos da época de Mariana todas quebraram empresas grandes como a Integral que era uma empresa que faturava um bilhão de reais quebrou a Vale quebrou a empresa aqui e no Maranhão aqui e no Pará porque é o menor preço aí quando morrem as pessoas como no caso da Integral morreram sete trabalhadores lá em Mariana e 180 foram atingidos nós estamos com o processo lá do sindicato para 183 pessoas até hoje e não tem proposta nenhuma da Vale e ela joga no recurso na perícia até o Papa ela vai negociar e vai discutir até o Papa essa questão e aí as pessoas vão fazendo acordos individuais por quê? porque perdem completamente a esperança de ser é diferente dos Estados Unidos nos Estados Unidos ou na Europa embora tenha lá seus problemas a empresa paga para não ir para a justiça porque se for na justiça ela vai ser punida aqui não ela ameaça com a justiça porque ela sabe que o preço vai ser mais baixo é o que ela está nesse documento aqui ela aponta e essa lógica ela é fundamental eu só queria fazer um pedido aos senhores que eu acho que era importante que se isso for feito pela CPI já avança muito se vocês puderem nesse documento aqui não tem só as vítimas tem também as indenizações ambientais etc se vocês pegarem o documento da Vale como referência para a CPI e exigir que ela pague o que ela provisionou vocês vão ver o nível de dificuldade de discussão porque ela quer é pagar o mínimo e não o que ela mesmo avalia documenta contrata para dizer o que é justo senhor Eduardo foge a competência da CPI mas eu queria só saber as ações trabalhistas especialmente ao rompimento da barragem Brumadinho estão em qual comarca está a quinta vara do trabalho de Betim de Betim ok eu já pedi aqui a consultoria que é essência também dos colegas deputados e a deputada para que elabore o requerimento para que seja oficiado o juiz da justiça do trabalho e o ministério público para que sejam encaminhadas as notas taquigráficas com a fala do senhor Eduardo e do senhor Luciano para que eles tomem conhecimento da fala deles aqui na comissão parlamentar de inquérito ok mais alguma observação senhor Luciano sim só em relação a alguns aspectos jurídicos que o deputado André Quintão levantou primeiro essa questão que o deputado traz em relação a reparação em todos os níveis nós temos que observar que tanto a legislação brasileira quanto a prática do nosso judiciário ela cria muitas restrições em relação a busca da reparação integral dos danos sofridos pelas vítimas em acidentes dessa natureza porque nós temos não só o ineditismo de uma tragédia como essa mas nós temos também a falta de aparato legal e judiciário para lidar com essa situação então muitas vezes nós temos que buscar elementos que possam ser utilizados como referência na discussão da reparação em todos os níveis como o deputado fala em legislação e decisões de outros países porque no Brasil nós não temos nenhum marco legal adequado para tratar dessa questão e nem temos uma prática judiciária que nos possibilite pleitear essa reparação em todos os níveis então nesse sentido eu quero inclusive trazer uma informação a essa comissão de que estes sindicatos que fazem parte desse foro sindical e estão atuando em consonância de forma coordenada com o Ministério Público do Trabalho estão ajuizando uma nova ação civil pública e uma ação coletiva amanhã provavelmente já estaremos distribuindo essa ação reforçando os pedidos que foram feitos pelo Ministério Público do Trabalho mas complementando esses pedidos justamente nessa perspectiva de que nós possamos buscar uma reparação dos danos causados pela Vale em todos os níveis e não só nesses que a própria empresa reconhece ou nos limites que o Judiciário Brasileiro tem imposto a discussões de indenização por danos morais ou materiais e um dos aspectos que o deputado André Quintão lembrou e que torna mais difícil ainda essa discussão e a empresa se favorece disso é a reforma trabalhista porque a Vale é capaz de ignorar solenemente a lei e faz isso todos os dias inclusive assumindo tarefas do poder público mas se interessa a ela ela chama a lei em seu socorro e aí nós temos essa aberração que é a reforma trabalhista de ter estabelecido uma taxação da vida do trabalhador e nós temos hoje uma legislação em vigor plenamente inconstitucional porque essa lei não é aplicável porque acima da lei está a Constituição e a Constituição não permite que se rompa o princípio da isonomia que é o que foi feito pela lei da reforma trabalhista mas essa lei é capaz de dizer que a vida do trabalhador ela só pode ser indenizada até 50 salários desse mesmo trabalhador ou seja se nós estivermos falando de um trabalhador que foi morto criminosamente num acidente como esse a lei estipula como teto para a indenização desse trabalhador 50 mil reais e são de leis dessa natureza que a Vale se utiliza para poder promover o rebaixamento da indenização das vítimas desse acidente respondendo uma outra questão do deputado do André Quintão a respeito de quais obrigações a Vale tem deixado de cumprir são inúmeras as decisões inúmeras as violações que nós temos recebido através de denúncias dos trabalhadores mas eu vou citar aqui três a primeira e mais grave delas e aí não se trata de denúncia de trabalhador quer dizer se trata de um dado da realidade incontornável é que até hoje a Vale não emitiu todas as cartes comunicação de acidente de trabalho pelo rompimento da barragem isso é uma obrigação legal da empresa que deveria ter sido tomada no máximo em 48 horas após o acidente e não existe qualquer justificativa para que a Vale não tenha até o momento emitido cartes desses trabalhadores mortos que por exemplo não foram localizados até hoje a Vale se esconde atrás das limitações de um formulário do INSS para dizer que ela não tem como emitir a carte desses trabalhadores que não foram localizados porque a morte deles ainda não foi declarada quer dizer isso beirou o absurdo porque é fato público e notório que esses trabalhadores foram vítimas desse acidente criminoso e de que eles estão mortos não há qualquer justificativa para que a Vale não imita a carte desses trabalhadores e as consequências dessa omissão da empresa são graves nós temos convivido com dezenas de famílias que tem tido dificuldade de ter acesso ao benefício previdenciário porque a Vale não emitiu a comunicação de acidente de trabalho do trabalhador vitimado pelo acidente e ainda corremos o risco o Armando está lembrando aqui de que a Vale possa vir a emitir essa carte de forma equivocada outras denúncias que chegaram até nós a questão da obrigação da Vale de prestar assistência à saúde dos familiares dos trabalhadores mortos nós tivemos recentemente numa dessas inúmeras assembleias ou audiências públicas realizadas com os trabalhadores sobreviventes e com os familiares denúncias de mães que estavam tendo dificuldade de prestar assistência psicológica aos seus filhos me lembro aqui agora de um depoimento de uma mãe que tinha um filho cujo pai faleceu esse filho tem necessidades especiais ela foi orientada pela empresa a procurar um determinado psicólogo para ter assistência psicológica para o seu filho e quando chegou lá o psicólogo disse a ela que ele não poderia ser atendido porque ele tinha necessidades especiais e não tinha ali um psicólogo capacitado para fazer esse atendimento que portanto ela procurasse o SUS é com esse tipo de situação que as famílias das vítimas tem lidado no dia a dia me lembro de um outro depoimento de uma esposa de um trabalhador falecido que disse que começou a sofrer restrições por parte da Vale porque ela queria fazer porque uma das obrigações da Vale determinadas em eliminar pela justiça do trabalho é que ela preste o auxílio funeral às famílias e essa viúva de um trabalhador falecido deu o depoimento no sentido de dizer que ela tinha enfrentado enormes dificuldades para poder fazer a lápide no cemitério desse marido que faleceu porque ela queria colocar granito na lápide e esse padrão a Vale não permitia para concluir senhor Luciano por fim a última questão que o deputado André Quintão traz se os sindicatos participavam das atividades da Vale na elaboração das medidas de prevenção de acidentes nem os sindicatos e nem as SIPAs nem outros órgãos ninguém participava quer dizer na verdade existe como sempre existiu por parte da Vale uma enorme preocupação em atendimento às exigências da lei exclusivamente do ponto de vista formal exclusivamente do ponto de vista formal se a empresa tivesse o carimbo do órgão público no plano de prevenção dela se tivesse a certificação necessária de conformidade das suas atividades minerárias é isso que bastava para a empresa deputada Beatriz Serqueira por gentileza primeiro eu quero propor que nós enquanto CPI possamos trazer os sindicatos facilitadores para que eles possam ser ouvidos pela comissão parlamentar de inquérito que já foram citados devidamente aqui na nossa vida sindical a gente chamaria de pelegos para que nós possamos ouvi-los então queria fazer essa solicitação a segunda eu queria eu queria verificar com vocês se seria possível indicar a comissão parlamentar de inquérito trabalhadores sobreviventes e familiares para que nós ainda teremos uma fase em que nós faremos essa escuta então a indicação para a comissão parlamentar de inquérito para que nós possamos ouvir sobreviventes trabalhadores sobreviventes e para também ouvir os seus familiares terceiro eu queria se vocês pudessem socializar tivessem essa informação sobre as taxas de acidente da Vale porque até vocês chegarem a voz dos trabalhadores ela estava muito invisibilizada na própria CPI sendo muito franca eu sou muito assídua aos trabalhos aqui da da Assembleia Legislativa fico aqui integralmente em todas as atividades parlamentares e é preciso dizer isso porque quando teve o crime da Vale Samark BHP em Mariana ela teve aspectos nós gritávamos do número de trabalhadores assassinados foram 13 mas as dimensões do crime elas foram diversas e portanto essa leitura da relação dos trabalhadores com as suas empresas com as mineradoras ela ficou de fato invisibilizada nós agora num outro crime onde a mineradora é reincidente cuja maioria dos assassinados daqueles que foram assassinados são trabalhadores a situação desses trabalhadores e as suas relações de trabalho são pouco faladas e pouco discutidas muito invisibilizadas então eu queria trazer esse relato porque as mineradoras elas já negligenciam direitos elas já só negam elas já são criminosas nas relações de trabalho eu me lembro André só para fazer um paralelo quando a Samarko cometeu o crime em 2015 ela já respondia a Samarko que é muito menor muito menor do que a Vale a Samarko respondia 554 processos no Tribunal Regional do Trabalho na época em 2015 e 1021 processos no Tribunal Regional na 17ª região que é no Espírito Santo ela já respondia por terceirização irregular naquela oportunidade então já existia terceirização ilícita agora tudo ficou lícito eu tento achar os deputados que votaram eu queria que os deputados federais que aprovaram reforma trabalhista explicasse para as famílias agora porque está limitado a 50 salários porque nós alertávamos isso na época nós dizíamos ninguém votou nada enganado mas na oportunidade a precariedade das condições de trabalho da mineradora já era algo assustador eu fui em Conceição do Mato dentro recentemente e eu vi o alojamento dos trabalhadores não era ou não são condições humanas do aquecimento do forte cheiro do mau cheiro tinha parte do parte do alojamento que era na beira da barragem e uma barragem no caso de Conceição com forte cheiro impactando na vida cotidiana dessas pessoas então essas relações elas são invisibilizadas muitas vezes pelo forte poder político e econômico das mineradoras não é uma coincidência quando se trata de trabalhadores a gente tem uma diminuição dos holofortes em relação à mineradora mas então queria para finalizar se vocês tivessem as taxas de acidentes porque antes se não tiveram que puder remeter a CPI porque antes do rompimento da barragem lá da Samarco tinha elevado a taxa de acidentes tinha diminuído o investimento em segurança que vocês já trouxeram aqui e se também nesse processo que vocês têm acompanhado a demissão dos terceirizados se é um processo que já é possível dizer como está a vida do terceirizado porque eu me recordo que em 2015 no mesmo mês que rompeu a barragem a mesma pessoa que perdeu a sua casa em Bento Rodrigues ela foi demitida pela terceirizada porque o encerramento dos contratos começaram em novembro no mesmo mês em que aconteceu o rompimento da barragem de Fundão então são essas considerações eu tenho poucas considerações porque vocês trouxeram muitos elementos eu acho que talvez presidente também um outro requerimento é a solicitação deste documento se mencionado pelo doutor Luciano da precificação já foi trazido aqui em outras audiências eu já questionei Ministério Público e outras autoridades mas eu não me lembro se nós aprovamos um requerimento se já aprovamos para que nós tenhamos posse deste documento que precifica a vida no caso feito pela própria mineradora no mais agradecer porque a contribuição de vocês tiraram as falas de vocês tiraram um ator fundamental da invisibilidade que até o momento estava na nossa comissão parlamentar de inquérito não por omissão nossa enquanto parlamentares mas tinha todo um cronograma mas ela é menos dita ela é menos dita tem coisas que foram ditas aqui que não foram ditas em lugar nenhum sequer também trazidas pela própria imprensa até o momento da participação de vocês aqui então acho que isso traz um rumo muito importante porque o nosso foco é a mineradora senão a gente vai ampliar e diversificar tanto que ao final a CPI chega sem dizer quais foram os atos objetos daquilo da qual a mineradora foi responsável então parabenizar pela oportunidade dessa voz enquanto representação do fórum dos sindicatos combativos sérios que não se venderam e que trouxeram as informações necessárias aqui a nossa comissão parlamentar de inquérito agradecemos a deputada Beatriz Sergueira o senhor deseja fazer mais alguma colocação senhor Eduardo só uma um detalhe assim eu vi vários depoimentos aqui estou acompanhando porque além de fazer tudo tem que acompanhar a CPI está muito bom ver o trabalho de vocês tem diferenças entre vocês que a gente nota e tal mas ele está indo no rumo que eu acho que vai dar um bom relatório e isso nos dá muito elemento eu estou usando essa questão porque a outra CPI a outra que houve a discussão da comissão de barragens lá de não sei se era comissão especial foi usada por nós do sindicato para propor a ação dos trabalhadores terceirizados lá em Mariana todos aqueles documentos estão na justiça isso dificultou demais a Vale a fugir do processo porque são documentos oficiais que estão ali registrados então é importante vocês saberem que não é só o relatório de vocês aqui ele não tem um peso só institucional na casa para ler tem peso para nós do ponto de vista de instrumento jurídico também é só é precisar eu vi o depoimento aqui do Ministério Público do Trabalho e não poderia deixar de falar assim do elogio ao GEAF ao grupo do GEAF aqui de Minas desde antes da primeira proposta parece incrível mas é desde antes da primeira ação eles entrarem em contratos com os sindicatos então assim há uma uma lógica e nós fizemos alguns acordos que eu acho que servem para como antídoto para essas coisas que acontecem estranhas um deles é que tem que ter assembleia para decidir as coisas hoje por exemplo tem uma assembleia lá com os atingidos e só isso fez com que a gente resistisse a várias posições da Vale que ela faz individualmente em relação às entidades etc eu queria agradecer a vocês e queria deixar claro o seguinte nós do do Citicorp e estamos trabalhando aqui nós somos da Rede Nacional de Barragens a Rede Nacional de Barragens é uma entidade que está sendo criada aqui foi criada a partir do grupo aqui de Mariana e agora está se expandindo para todo o país nós estamos com já sete estados com os sindicatos da construção e engenharia junto atuando nessa rede e todas as informações que vocês puderem disponibilizar para nós vão estar sendo disponibilizadas a nível nacional e a nível internacional para a gente poder enfrentar esse verdadeiro monstro que foi que a gente mesmo criou porque nós somos brasileiros que hoje tem uma posição absolutamente autoritária e desleixada em relação à vida humana à segurança às condições de trabalho etc agradecer aos companheiros dos bombeiros e da defesa civil eles sempre têm atuado todos os documentos nós checamos os documentos de vocês para poder validar os nossos porque a gente sabe que está sendo levado a sério e pedir realmente no sentido de que se a CPI puder fazer alguma coisa aumenta o poder desses moços aqui da defesa civil porque depois que a estrutura caiu e matou e destruiu eles já fazem um trabalho muito bom mas se eles pudessem fazer um trabalho efetivamente preventivo com poder efetivo para agir no sentido de evitar acidente ajudaria muito os sindicatos ok agradecemos o senhor Eduardo senhor Luciano pois não por gentileza seja breve pelo avançar da hora sim eu vou só responder objetivamente duas questões que a deputada Beatriz Serqueira apresentou uma em relação a indicação de trabalhadores sobreviventes e familiares a CPI nós podemos fazer isso com certeza teremos oportunidade hoje ainda em Brumadinho de nos reunirmos com os trabalhadores e com os familiares tem uma comissão que eles constituíram de familiares das vítimas que foi eleita por eles próprios e solicitar que eles nos passem os nomes endereços para que possam ser encaminhados a essa comissão o segundo aspecto em relação senhor Luciano por gentileza esses nomes o senhor está todo envolvido nesse processo os senhores seria bom já acolher aquelas pessoas que realmente vão dar uma contribuição mais efetiva para a gente porque aí a gente já concentra no depoimento deles e isso vai subsidiar bastante porque algumas pessoas às vezes dependendo do número de pessoas passa a ser muito repetitivo e aquelas que realmente visualizaram testemunharam que realmente podem dar uma contribuição melhor para nós isso será feito uma outra questão que a deputada Beatriz levanta em relação à condição que os terceirizados se encontram hoje nós tivemos oportunidade de participar de uma audiência do Ministério Público do Trabalho com as empresas terceirizadas inclusive importante citar que nessa audiência a Vale foi convocada pelo Ministério Público do Trabalho e se recusou a se fazer presente nessa audiência as próprias empresas terceiras manifestaram nessa audiência inclusive de maneira formal está registrado em ata do Ministério Público do Trabalho que uma série de informações necessárias indispensáveis a elas para que elas pudessem adotar as providências de proteção e amparo aos seus trabalhadores não foi repassada a elas pela Vale inclusive informações que por força de determinação da própria justiça deveria ter sido encaminhada pela Vale às empresas terceiras eu estou dizendo isso porque a situação se a situação de desamparo dos trabalhadores diretos da Vale já é muito grande a dos trabalhadores terceirizados é incomensurável nós temos dificuldade inclusive de ter acesso a essas informações e a esses trabalhadores porque esses trabalhadores estão abandonados tem empresa que relatou perante o Ministério Público do Trabalho de que o contrato de prestação de serviço dela venceu que ela está pagando salário para os trabalhadores sobreviventes mas não sabe ainda não foi não teve restituição desses valores pela Vale e sequer foi contactada pela Vale para que pudesse adotar providências nesse sentido então a situação de abandono desses trabalhadores terceirizados é enorme e hoje existe uma obrigação judicial que a Vale tem de garantir o emprego desses trabalhadores por 12 meses tanto os diretos quanto os terceiros e em relação aos trabalhadores terceirizados se eles perderem o emprego a Vale tem obrigação de indenizá-los por força dessa obrigação judicial e frise-se essa obrigação judicial ela é extremamente baixa em relação à dimensão desse acidente inclusive porque nós temos dispositivos na lei que prevê que uma vez tendo a barragem sido interditada o local de trabalho sido interditado e ocorreu essa interdição do local de trabalho da barragem do córrego do feijão que os trabalhadores lotados nessa área de trabalho eles têm estabilidade até que sejam reestabelecidas as condições de trabalho nesse local então além dessa garantia legal de 12 meses tem essa garantia do artigo 165 da CLT que dá a esses trabalhadores vitimados a garantia de emprego até que seja restabelecida a possibilidade de trabalho naquela área mas a empresa propôs uma estabilidade menor do que a própria lei determina porque a lei determina que em caso de acidente de trabalho a garantia mínima é de um ano para o trabalhador acidentado a proposta da Vale era de nove meses de estabilidade porque o que ela propunha era estabilidade até o final desse ano de 2019 e hoje ela está obrigada a respeitar essa estabilidade do artigo 165 da CLT e essa estabilidade de um ano que judicialmente foi garantida é isso agradecemos ao senhor Luciano Ricardo de Magalhães a presidência passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos requerimentos assinados pelos deputados sargento Rodrigues Cássio André Quintão e Beatriz Serqueira os deputados que subscrevem requer de vossa excelência os servos fundamentais sejam requisitados à coordenadoria estadual defesa civil informações de cópia do material relativo ao exercício simulado realizado no dia 16 de junho é junho ou julho? Corrige para a gente ver ou? É junho junho 16 de junho de 2018 do plano de ação emergencial da barragem B1 da mina do Corro do Feijão inclusive informando a esta comissão o nome dos profissionais da defesa civil e da Vale SA envolvidos no exercício especialmente dos funcionários desta empresa que foram abordados sobre as falhas na implementação do plano identificadas pela defesa civil a presidência recebe o requerimento outro requerimento os deputados que subscrevem requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho bem como ao juízo da quinta vara do trabalho de Betim cópia das notas taquigrafas da quarta reunião extraordinária da comissão parlamentar de inquérito da barragem de Brumadinho especialmente das falas dos senhores Eduardo Armand do Fórum Sindical dos Trabalhadores Diretos e Terceirizados da Vale atingidos pelo rompimento da barragem do Corro do Feijão e do senhor Luciano Ricardo de Magalhães Pereira dos Sindicatos Trabalhadores da Indústria de Extração Mineral para juntada e consideração nos autos do processo pertinente ao desastre em foco recebido o requerimento outro requerimento os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao pedido de providência ao juízo da quinta vara do trabalho de Betim bem como ao Ministério Público do Trabalho para que se empenhe no sentido de liberar com a máxima agilidade a comunicação de acidente de trabalho das vítimas do desastre em foco tendo em vista a omissão da Vale SA na liberação de tais documentos sendo certo que cabia a tal empresa a responsabilização para tanto a presidência recebe os requerimentos com a palavra pela ordem a deputada Beatriz Serqueira pela ordem primeiro presidente eu gostaria de cumprimentar vários dirigentes sindicais que acompanharam a tarde de trabalhos aqui da nossa comissão parlamentar de inquérito o Robson que é presidente do sindicato dos Correios Pedro Paulo ali representando toda a LPS a Rosane dos Sindados que estiveram aqui acompanhando esse processo e convido para que estejam sempre as nossas reuniões acontecem às segundas às tardes às quintas de manhã para que nós possamos cumprir a tarefa enquanto comissão parlamentar de inquérito mas primeiro queria deixar um abraço a toda essa parte sindical não é a pelega é a combativa é aquela que faz o movimento defende os Correios defende o serviço público defende a classe trabalhadora defende os trabalhadores lutou contra a terceirização irrestrita lutou contra a aprovação da reforma trabalhista essa parte é a que está ali nos acompanhando aí os trabalhos segundo presidente eu quero convidar todos os membros da nossa comissão conforme nós temos o entendimento de que várias pautas nós tratamos por outras várias pautas que subsidiam o trabalho da CPI nós tratamos pelas comissões permanentes então quero deixar um convite amanhã às 16 horas nós teremos audiência pública que discutirá os impactos ambientais sociais e econômicos decorrente das atividades da mineradora anglo-américa nos municípios de contenção do Mato Dentre Alvorada de Minas e toda a região bem como as reiteradas violações de direitos humanos os atingidos pela mineração nesses municípios então amanhã às 16 horas na comissão de direitos humanos por fim presidente prestar contas eu não vou fazer a leitura mas cumprindo exatamente essa mesma tarefa de subsidiar os trabalhos nas comissões eu quero informar que nós aprovamos em outra comissão como resultado daquela audiência sobre Barão de Cocais que nós realizamos foram seis horas de audiência pública nós realizaremos a audiência pública que vai debater as atividades minerárias em Itabirito Ouro Preto João Molevade Nova Era e demais municípios da região do Médio Piracicaba Catas Altas e região Itabira e região também aprovamos para que as notas taquigráficas sejam encaminhadas ao Ministério Público da comarca de Barão de Cocais que esteve conosco nessa audiência que as notas taquigráficas também sejam encaminhadas à comissão externa do crime feito pela Câmara de Deputados as notas taquigráficas também sejam encaminhadas a nós comissão parlamentar de inquérito para subsidiar os trabalhos também aprovamos o requerimento de pedido de providências para o desarquivamento com a máxima celeridade possível do projeto de lei que institui a política estadual dos atingidos por barragens e outros empreendimentos que tem que ser desarquivado pelo governador do estado de Minas Gerais e ainda não foi também várias solicitações à Vale sobre condições de segurança riscos reais de rompimento planejamento para o descomissionamento lá no município da barragem no município de Barão de Cocais também que fosse encaminhado a minuta de esclarecimentos e ações emergenciais da comissão de sitiantes foi essa que nós recebemos hoje entre outras nós também solicitamos a Vale que nos encaminhe informações sobre a mina da Jangada nos municípios de Brumadinho e Sarzedo esclarecendo as reais condições de segurança e risco existentes bem como as operações se elas se encontram em andamento ou paralisadas entre outros requerimentos no sentido de subsidiar o nosso trabalho então prestando contas aqui dos trabalhos que nós realizamos paralelo à comissão parlamentar de inquérito no sentido de contribuir para o efetivo trabalho aqui da nossa CPI agradecemos a deputada Beatriz Serqueira passa a palavra ao relator deputado André que então para as suas considerações finais bem presidente uma breve comunicação não sem antes de agradecer todos os convidados sindicalistas presentes como disse a deputada Beatriz de fato foi uma audiência hoje muito importante porque a tragédia o crime as consequências infelizmente são multidimensionais elas atingem famílias trabalhadores trabalhadoras meio ambiente municípios a economia local e regional a bacia e de fato nós temos que ter muita unidade aqui muita força para formarmos essa compreensão do fenômeno das recomendações das punições e também das atitudes e atividades preventivas eu sempre digo que infelizmente no Brasil as tragédias os crimes acontecem e nisso causam uma comoção depois caem no esquecimento e quem fica com o ônus geralmente são as pessoas que mais sofrem então acho que foi muito importante mas uma breve comunicação presidente é porque hoje aqui na assembleia está sendo discutida a questão indígena o abril indígena nós participamos hoje pela manhã não estive à tarde por estar aqui na CPI mas esteve presente aqui a Célia cacica mulher do cacique Pataxó da aldeia Pataxó lá próximo como a CPI inclusive visitou essa aldeia alguns dias atrás e ela esteve aqui no início dos trabalhos ela está acompanhando não pôde acompanhar a audiência mas deixou aqui uma carta afetiva mas muito forte politicamente que eu vou anexar também nos documentos recolhidos pela CPI então agradeço lá comunidade indígena Pataxó que acredita na CPI o que nos redobra a responsabilidade esteve aqui exatamente para deixar a visão que eles têm e tiveram sobre esse crime deputado Lucas Soares presidência agradece ao tenente coronel Flávio Goldinho Pereira coordenador adjunto da SEDEC estadual agradecemos também ao major Marcos Afonso Pereira superintendente de gestão de risco de desastre da coordenadoria estadual defesa civil ao senhor Eduardo Armon e também o senhor Luciano Ricardo de Magalhães vamos aqui representando os trabalhadores aqui já muito bem colocado pela deputada Beatriz Serqueira ainda bem Beatriz que nós temos sindicatos que não são pelegos porque exatamente porque naqueles que realmente se colocam numa situação dessa de facilitadores que eles foram suaves na fala se é lá no meio dos trabalhadores a gente sabe que eles são chamados de pelegos porque nós sabemos e eu presido a comissão de segurança pública então naquilo que foge a competência da CPI que é o objeto determinado por isso que eu fiz aquela advertência logo no início a comissão de direitos humanos a comissão de segurança pública cuja defesa civil está afeta a comissão de segurança pública a comissão de trabalho a comissão de direitos humanos tem feito uma série de outras audiências públicas então a gente sabe o clamor que a população está tendo e tudo aquilo de ruim e tudo criminoso que a Vale tem feito nós temos absoluta consciência disso desde da via do parisiga do contorno do parisiga em via pública ou seja de tudo tudo a Vale tem lançado seus tentáculos e prejudicado decisivamente trabalhadores e a população e principalmente os atingidos então a gente tem absoluta consciência disso e é por isso que nós estamos trabalhando com absoluta seriedade para que o nosso relator possa compilar um relatório muito bem feito e que a gente chegue como disse a dona Juliana e a Andressa Rodrigues lá em Brumadinho aos rostos e os nomes dos responsáveis por essa tragédia criminosa cuja responsabilidade coube a Vale e em parte também uma omissão do poder público uma omissão uma distância uma falta de fiscalização do poder público que é bom deixar isso claro porque está vindo à tona aqui nas falas e nos depoimentos que a CPI tem recebido até a data de hoje cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados convoco os membros para a próxima reunião ordinária onde nós iremos ouvir na próxima quinta-feira às 9h30 a senhora Maria Tereza a Teca que é membro do Copan determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos